E a avaliação da implementação da Estratégia de Saúde da Família, aqui com Márcia e a Ilene, em vários outros projetos. Márcia. Eu sou Márcia Fausto, também sou da Escola Nacional de Saúde Pública, tive o prazer enorme, tenho o prazer enorme de estar conduzindo essa pesquisa agora nessa fase de análise dos resultados e compartilhando esse trabalho com um grande grupo de pesquisadores, estudantes, de doutorado e mestrado em várias instituições de ensino do nosso país, como todos aqui poderão reconhecer pelas apresentações. Então, eu passo a palavra agora para a Ilene. Oi, gente, muito bom dia. Eu sou a Ilene do Espaço, professora aqui na Faculdade de Saúde Pública da UJ. Quer dizer, aqui eu estou no meu escritório, em casa. A vida ainda está muito online. Então, até a nossa ideia inicial era estar indo aí, conversar com vocês, não todos, mas uma parte, de fazer os retornos. Mas a gente ainda tem esperança, com o projeto de uma outra pesquisa da APS-COVID nos municípios corais remotos. E quem sabe, ano que vem, a gente está presencialmente, porque faz muita diferença o mundo presencial do mundo virtual. Mas, de qualquer forma, é o que temos e estamos muito felizes de estar apresentando e estar apresentando os resultados, estar discutindo com vocês, que a gente acha esse processo extremamente importante. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Passa, Ilene, para alguém, que aí fica mais fácil da gente... Ah, para o Lucas. Pronto. Para quem aparece aqui no meu... Olá a todos, bom dia. Eu sou o Lucas Cabral, estou como assistente de pesquisa no projeto. E é um prazer estar com vocês. A gente, o Cristiano e eu, temos feito esse contato com os secretários para participação. A gente vai falar no WhatsApp, a gente se conhece pessoalmente. Mas, qualquer coisa, estou à disposição. E acho que é isso, que a gente tem uma boa oficina. Vou passar aí para o Cristiano, então. Bom dia, meu nome é Cristiano. Eu sou mestrando da UFOPA. Estou ajudando aqui na organização da oficina. E, bom, reforço sobre o desejo do Lucas, que teríamos uma boa oficina com bastante troca de conhecimento. Eu vou passar para a Juliana. Olá, bom dia. Sou Juliana Gagno, sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Faço parte da pesquisa. Defendi recentemente o doutorado nessa temática. E é um prazer estar revendo os gestores. Fernanda, Rosicléia, Irlana. Conhecendo a Luane, que está participando também como gestora. E os colegas da UFOPA aqui presentes, Hernane, Larissa e todos os demais da pesquisa. Quero reforçar os desejos aí que a gente tenha um dia bem produtivo, uma manhã bem produtiva. Passar a palavra para o Hernane. Olá, bom dia a todos. Bom, eu sou Hernane Santos, sou docente também do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, e é um prazer participar da oficina com vocês. Obrigado pelo convite. Hernane, passa a palavra para alguém que você esteja vendo na tela. Bom, a minha sequência aqui é a Lígia, a Daniela e... Vai, Daniela. Bom dia, meu nome é Daniela Santiago, fiz mestrado com a professora Helene e estou participando dessa pesquisa, a convite dela, e da pesquisa de apéssia rural remota, COVID também. Passa a palavra para a Ediali. Olá, bom dia. Meu nome é Ediali, eu sou doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, a minha orientadora é a professora Helene, também estou participando dessa pesquisa, fui a campo em alguns municípios e sempre é um prazer reencontrá-los. Cassiano? Olá, bom dia. Eu sou Cassiano, eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e orientando da professora Lia Giovanella na pesquisa como aluno de doutorado. É um prazer estar aqui participando dessa oficina, a gente viu achados muito importantes sobre a pesquisa e espero que seja um momento muito produtivo de retorno e também de construção de um novo modelo para a Péria Fioral. Passa a palavra para a Pet. Oi, olá, gente, bom dia. Estou aqui tentando entrar pelo computador, mas não estou conseguindo. Estou aqui no celular. Meu nome é Pet Fidelis de Almeida, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, também participo da pesquisa. É um prazer estar aqui com todo mundo e poder mais uma vez debater e principalmente ouvir os atores principais que implementam a atenção primária nesses municípios que nós visitamos. Passa a Pet a palavra para alguém que você esteja vendo. Márcia, eu estou no celular, eu só estou vendo você. Então, pronto. Eu vou passar a palavra para o Cristiano. O Cristiano já falou. Acho que podia aos nossos queridos convidados. Então, vamos lá. Fernanda. Oi, tudo bom? É porque a minha internet está um pouquinho instável, mas meu nome é Fernanda, sou professora da Universidade do Estado do Pará. À época da pesquisa, eu estava como secretária de saúde do município de Rurópolis e atualmente eu estou trabalhando no Hospital Municipal de Rurópolis. Ótimo, Fernanda. Então, vamos, Rosicléia. Bom dia, sou Rosicléia, sou enfermeira aqui no município de Rurópolis. Atualmente, eu estou na coordenação da atenção primária do município e estudando também, tentando conciliar aí com o mestrado em enfermagem e atenção primária pela Escola de Enfermagem da USP, em São Paulo. Luane? Luane, você nos escuta? Então, Ilana. Olá, bom dia a todos. Sou Ilana, sou enfermeira. Estou como referência técnica regional da APS aqui do Nuno CRS. e é um prazer participar desse momento de troca, de saberes, de experiências. E agradecer em especial à Juliana Gagno, que sempre nos reporta esses momentos ímpares aí, que são importantes para a gente fortalecer a nossa atenção primária. a todos os nossos colegas aí da Universidade Federal do Oeste do Pará, a enfermeira Fernanda Cardoso, que já foi secretária de Saúde aí de Rurópolis, que está agora como enfermeira no município, a enfermeira Rosicléia também, que é da nossa coordenação aqui da APS de Rurópolis, a enfermeira Luane, que eu acho que não está nos ouvindo ainda. Ela está nos ouvindo, sim. e depois ela tem que adotar o microfone dela. E é um prazer participar dessa devolutiva, dessas discussões que são importantes para que a gente consiga fortalecer cada vez mais a nossa atenção primária nesses municípios aí de difícil acesso em especial. Passa para a Luane. Luane? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sou a enfermeira Luane, da atenção básica do município de Jacareacanga. Atualmente, um período, somente seis meses de experiência, mas estamos aí para aprender um pouco mais. Na verdade, uma troca que a gente quer fazer aqui, porque a experiência que vocês têm aí nos municípios também nos remete a novos conhecimentos, muitas vezes. Eu acho que todos já falaram, não é? Larissa. Larissa, Larissa, claro. Microfone, Larissa. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Larissa, eu sou mestranda em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotos e eu estou participando da pesquisa desde o início, né? E estou muito feliz de poder continuar participando dessas discussões daqui, em conjunto com os municípios. Isso. Falta ainda a Júlia de Assis Brasil, mas ela ainda não está conectada conosco. Assim que ela entrar, então a gente faz uma apresentação dela em algum momento, tá bom? Eu acho que nós poderíamos iniciar a oficina. Eu, antes de mais nada, quero agradecer muito a vocês aí de Rurópolis, de Acariacanga e também Assis Brasil. A Irlana, que muito nos ajudou nesses contatos para que essa oficina pudesse acontecer. Muito obrigada. Eu sei que vocês têm uma agenda super tumultuada, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, né? Em plena pandemia. E a atenção primária tendo um papel tão importante aí no processo de vacinação de toda a população brasileira. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês, e, enfim, dizer que a gente está muito feliz de poder compartilhar aqui alguns resultados do nosso estudo, resultados que a gente considera que tenham alguma importância, né? Para a gente pensar aí o fortalecimento da atenção primária, reconhecer aonde a gente pode avançar para enfrentar os desafios que estão dados, né? Em cada município. E a nossa programação, ela se inicia com a apresentação que a Lígia vai fazer, dando um pouco de noção do conjunto, né? Da pesquisa. Que pesquisa é essa? O que ela se dedica? Quais são os seus objetivos? De que maneira que a gente se organizou para realizar essa pesquisa? Enfim, e esse escopo que a gente tem, né? De olhar aí os municípios rurais remotos em todo o Brasil. Na sequência, eu vou fazer a apresentação dos resultados específicos para a área Norte Estradas. E, depois dessa apresentação, nós, então, vamos fazer uma conversa, né? Uma conversa dialogada, tentando juntar aí os resultados da pesquisa com a experiência que vocês têm de organização da atenção primária em cada um dos municípios. E, a partir desse diálogo, pensarmos os desafios que estão colocados para o fortalecimento da atenção primária nos municípios rurais remotos. E, enfim, que possibilidades nós temos aí de alcançar uma atenção primária robusta, integral, porta de entrada principal para o sistema de saúde, com cuidado contínuo, coordenado e integrado na rede assistencial. É essa a ideia, né? Que nós temos para essa oficina que começa agora e vai até meio-dia. E, enfim, eu acho que podemos começar. Lígia, a palavra está contigo. Microfone, Lígia. Microfone, Lígia. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer... Lígia, só um minutinho. Lígia, só um minutinho. Desculpa. É que a Júnia entrou, a Júnia de Assis Brasil. Então, eu queria dar as boas-vindas à Júnia. Sei que é um prazer enorme estar aqui contigo, viu, Júnia? Você poderia abrir a câmera e falar conosco rapidamente para que a gente possa te conhecer? Eu acho que ela ainda não está conseguindo. Lígia, por favor, desculpa. Bom dia a todas e a todos novamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença das nossas gestoras, gerentes profissionais de saúde dos municípios que nós visitamos, nesse momento tão grave de uma crise sanitária e humanitária sem precedentes no nosso país. No momento em que os profissionais de saúde, do SUS, os gerentes e gestores locais mostraram toda a potencialidade do Sistema Único de Saúde, numa situação de sobretrabalho, de preocupação com a saúde da população muito importante, uma situação muito difícil para todos nós, nos solidarizando com essas mais e mais de 600 mil mortes no país. Infelizmente, um grande número que poderia ter sido evitado, não fora o negacionismo do governo federal, como a CPI bem demonstrou. Eu vou começar, então, fazendo uma pequena apresentação, contextualizando esse estudo do Norte Estradas no conjunto da pesquisa. Eu vou compartilhar uns slides, um momentinho. Colocar no modo de apresentação. Essa pesquisa, então, a partir da experiência da Escola Nacional de Saúde Pública, coordenada pela Márcia Fausto, na avaliação que realizou, avaliação externa, em nove municípios, em nove estados de todo o país, do PIMAC, visitando muitas localidades, nós observamos os desafios adicionais para a implementação de atenção primária à saúde integral em municípios em áreas remotas. E foi a partir daí que nos mobilizamos para fazer essa pesquisa, que teve uma parte de financiamento ainda de recursos do PIMAC, da avaliação externa, e financiamento também da Fiocruz. Então, o objetivo geral foi conhecer as singularidades e as especificidades da atenção primária à saúde nos municípios rurais remotos no Brasil, então, conhecendo seus aspectos econômicos, demográficos, sociais, e a sua inserção nas regiões de saúde, os modos de organização da atenção primária, da territorialização, da estruturação das unidades básicas, no escopo das práticas, a interface com os processos de trabalho das equipes dos profissionais de saúde, aspectos da gestão da atenção primária, especialmente as estratégias para responder às necessidades de saúde nesses lugares singulares, e a trajetória assistencial de usuários para a ciência da atenção integral, que nós trabalhamos com três traçadores, mulheres que foram acompanhadas no pré-natal parte do orifério, mulheres que participaram do programa de controle do cancero de colo de útero e pacientes em cuidado de hipertensão arterial. Trabalhamos também, a outra questão dos objetivos foi conhecer um pouco mais dos fluxos regionais para a garantia da continuidade dos cuidados na rede assistencial. Em todo o mundo se observam diferenças muito marcantes, importantes, entre os espaços urbanos e os rurais, especialmente no acesso a bens e serviços pela população residente, com importância e desigualdades no acesso a serviços de saúde pelas populações rurais. Então, a gente pensa que essas especificidades geográficas, ambientais e culturais nessas regiões rurais remotas, não podem ser um obstáculo para a garantia dos direitos. Elas devem ser a base para a análise e o planejamento de políticas públicas, especialmente em um país com dimensões continentais, como o Brasil, e marcado por um padrão de extremas desigualdades socioespaciais. Então, é isso que nos mobilizou, iluminar a situação desses municípios e conhecer as suas especificidades para poder informar políticas mais abrangentes que respondam mais a essas necessidades. A gente tomou como base para o nosso universo dos municípios rurais remotos uma classificação feita, um estudo feito pelo IBGE em 2017, tomando modelos diferenciados, também usados em outras organizações internacionais, não agora para identificar uma parte urbana e uma rural dentro de um município, mas para qualificar o município como um todo em termos das suas características. Tomaram, foi um processo de aproximações muito importante, juntando questões de imagens de satélite e os resultados dos censos demográficos por setores sensitários, então, dois critérios principais, que foi a porcentagem da população residente em áreas de ocupação densa, assim poderia se chamar um grau de urbanização de cada município, e o tempo de deslocamento até um subcentro, um centro ou uma metrópole regional, que significa a possibilidade ou a dificuldade de acesso das populações municipais a bens e serviços mais complexos. Então, nessa época dos 5.565 municípios foram classificados como urbanos, a maioria dos municípios foi classificado como população predominantemente rural, um número mais, a maioria da população, mais de 70% da população brasileira mora em municípios urbanos. Entre os municípios rurais, que tinham muito abaixo da média e com dificuldades maiores de acesso nos tempos de deslocamento e na densidade da população, foram classificados como rurais remotos 323 municípios. Essa classificação do IBGE, a gente tem que ter claro que ela não foi feita para discutir questões de acesso ao serviço de saúde, ela foi posteriormente, inclusive, de nós termos já iniciado essa pesquisa, usada também para critérios da nova forma de financiamento. Então, esses 323 municípios classificados como rurais, eles englobam 3 milhões e 800 mil pessoas no país. E como que a gente, então, a gente se perguntou, mas serão esses municípios todos iguais? Em que será que eles são diferentes? Então, com o apoio da Helene Busquat, professora da USP, e a partir dos estudos do Milton Santos e da professora Silveira, que propus, era uma divisão regional brasileira, identificando quatro Brasis, ao invés dessas nossas cinco grandes regiões, então, chamou de região concentrada o sul e o sudeste, a região de ocupação periférica recente seria o centro-oeste, o nordeste e a Amazônia. E os nossos municípios rurais remotos, então, esses 323 foram localizados no mapa, segundo esses Brasis, identificando-se áreas com maior concentração desses municípios. Em seguida, foram analisadas lógicas de inserção no circuito econômico, suas principais formas de interligação, o que fez com demais pontos dos territórios, terrestres supliturais, principalmente para essa parte da Amazônia, e foram trabalhados diversos dados, encontrando, então, recebendo, então, uma definição de seis áreas de pesquisa que nós trabalhamos. uma área, então, na Amazônia, o norte Águas e o norte Águas Azuzinho, o norte Estradas, o marronzinho, o vetor centro-oeste, a região do Mato Piba, que é uma região de novo agronegócio, o semiárido e o norte de Minas. E foi a partir, então, em cada uma dessas áreas, a gente escolheu alguns municípios para fazermos as visitas e fazermos nosso estudo, que é um estudo, basicamente, um estudo qualitativo. Então, em cada uma dessas áreas, nós escolhemos dois ou mais municípios tipo, que sejam a próxima média dos indicadores desses municípios, e um ou dois municípios que a gente considerou all-cliers, que se diferenciam para a gente conhecer a diversidade desses municípios. E, assim, nós escolhemos, então, 27 municípios rurais remotos no conjunto dessas áreas, e fizemos um trabalho de campo durante 2019. Falando um pouquinho dessas nossas áreas, então, o semiárido tinha 43 desses municípios, é um território marcado pela seca, algo de políticas recentes dos anos 2000, muito importantes, com populações tradicionais e uma agricultura de subsistência com suas características próprias. Uma topiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nessa conjunção dos estados, que é uma área de desenvolvimento do agronegócio mais recente e é trabalhado, assim, a partir de estudos da Embrapa. O norte de Minas, que tem características, se aproximam do semiárido, mas que tem características diferenciais em termos de possibilidades de acesso por conta da própria infraestrutura de Minas Gerais, que também, que agrega aí também municípios do Vale do Jequitinhonha, como nas palavras do Milton Santos, é uma das mais importantes zonas opacas da região concentrada, então, esses são os únicos com municípios na região sudeste. O vetor centro-oeste, que é um território e nessa técnica rarefeita, que absorveu o novo numa rede de cidades que se assenta sobre a moderna produção agrícola, no circuito da agricultura globalizada, então, que tem uma densidade de mecanização agrícola das mais importantes do país, que tem as suas características, então, também diferenciadas. e que tem 84 municípios. O Norte Águas, no território amazônico, então, o Norte Águas, a gente caracterizou um território fortemente pautado pela lógica dos rios, representando as formas mais antigas de ocupação desse território, com uma interação profunda entre o homem e o meio geográfico. E o Norte Estradas, que é um desenvolvimento, uma ocupação mais recente, a partir da expansão do capitalismo, as mudanças ocorridas no território amazônico, tiveram ênfase na matriz do transporte rodoviário, sobretudo com a construção da Belém-Brasília, e ocorreu uma diversificação das atividades e das formas de povoamento na região, com peso na mineração, que se acentuou com a transamazônica e com o crescimento do agronegócio. Então, aqui, essa é uma das fotos que nós fizemos junto com a Rosa e Cleia nos nossos caminhos para Rurópolis. A gente fez, então, o trabalho de campo nessa, no Norte Estradas, foram selecionados três municípios, Rurópolis, Jacareacanga e Assis Brasil no Acre, e nós fizemos essas visitas em... Não colocamos as datas aqui das visitas. As visitas em 2019, e nós entrevistamos, então, gestores municipais, secretários municipais de saúde e coordenadores de atenção básica, entrevistamos profissionais de saúde, sempre uma equipe na sede e uma equipe no interior, um médico, uma enfermeira, um agente comunitário de saúde e usuários e usuárias dos três traçadores, o pré-natal parte por império, controle do câncer do colo uterino e de hipertensão arterial. Também, em caro dos estados, nós entrevistamos alguém da gestão estadual, da coordenação estadual da atenção básica, e o gestor regional. A gente fez entrevistas, como vocês recordam, muito abrangentes, com esses profissionais, nesses vários campos das características do território, das barreiras geográficas, financeiras e organizacionais, da estrutura, o modelo organizacional da atenção básica, a oferta dos serviços, dos fluxos, a força de trabalho, os desafios, o uso de telesaúde, a participação da comunidade, a intersetorialidade, a interculturalidade, e os cuidados nos nossos três traçadores. E com destaque para os desafios de estratégias locais para responder às necessidades de saúde. Convidamos todos a visitarem também o nosso site. Então, muito rapidamente, só para contextualizar o nosso estudo no Norte Estradas, que eu também tive o prazer de visitar Rurópolis, nesses três municípios. Márcia, está aqui. Ok, Lígia, obrigada. Antes de eu começar a fazer a apresentação dos resultados, eu queria aqui dizer que a Júnia agora está presente, a Júnia, que é a secretária municipal de saúde de Assis Brasil. Júnia, você pode se apresentar? Márcia, ela não conseguiu conectar, mas quem conseguiu conectar a Luane. Ah, a Luane está aí, não é, Luane? Agora conseguiu. Bom, então vamos. Vamos continuar aqui com a nossa dinâmica. Espero que a tempo a Júnia consiga entrar. A gente fica nessa expectativa de ter todos presentes, e a Assis Brasil foi um município que eu tive o prazer de conhecer e, enfim, realizar a pesquisa, o levantamento dos dados da pesquisa. Bom, Lucas, você pode passar a apresentação, por favor? A minha, então, a minha apresentação, ela se dedica a apresentar alguns resultados da pesquisa, parte deles, aqueles que a gente já inicialmente foi fazendo as análises, e trata da organização da atenção primária nos municípios rurais remotos de Norte Estradas. Então, os municípios, como a Lígia já apresentou, é o município de Rurópolis, Jacareacanga e a Assis Brasil, que fazem parte desse estudo, entre os demais, que são 28 municípios rurais remotos nessa área. Nós, então, identificamos, ao olhar, a partir da análise dos resultados da pesquisa, nós identificamos oito temas que emergiram com relevância para a organização e a oferta dos serviços de atenção primária nos municípios rurais remotos em geral e com particularidades aí em cada área, e aqui, nesse caso, na área Norte Estradas. Esses elementos, que aqui estão representados pelas características do território, modalidades e composição das equipes de atenção primária, provisão e fixação da força de trabalho, a territorialização e a vinculação da população, tipos e organização de serviços para o primeiro contato, apoio logístico e a integração, atenção primária e atenção especializada. Então, compõe esses oito temas que a gente considera que são elementos relevantes e que devem compor a base para o planejamento e a organização das ações de serviços de atenção primária. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses oito elementos, começando, então, com as características do território. o território norte-estrados, como a Lígia já levantou e que vocês, inclusive, conhecem muito mais do que nós, porque vivem nesse território cotidianamente, a realização da gestão da atenção primária, e o território norte-estrados ele compõe, ele faz parte dessa região amazônica e ele tem uma característica de que o acesso é majoritariamente por via terrestre, embora em determinadas áreas esse acesso também ocorra por via fluvial. São municípios mais jovens, com desenvolvimento mais recente, principalmente ligados à política de ocupação regional, a partir da abertura de estradas pela região amazônica, a prática do garimpo, enfim, outras práticas que vão se configurando nesse território e também esses municípios vão se formando a partir do fortalecimento da municipalização após a Constituição de 88. Ele apresenta um conjunto de características, portanto, que devem ser consideradas na forma de organizar a oferta de ações de saúde, aproximando os serviços dessa realidade e reconhecendo as necessidades que estão presentes em cada um dos municípios para superar as barreiras e favorecer o acesso. Então, quando a gente observa alguns indicadores de saúde, a gente pode identificar algumas diferenças no acesso se a gente comparar os municípios norte-estradas com os municípios rurais remotos de um modo geral e com os municípios brasileiros, um conjunto de municípios brasileiros. E aí a gente vê algumas dificuldades no acesso à atenção à saúde. Pode voltar lá, Lucas. Antes, Lucas. Bom, alguns indicadores que já apontam essas dificuldades de acesso, mas também a importância que tem o SUS nos municípios rurais remotos, dado que a quase que exclusividade do SUS como fonte de acesso à atenção à saúde e também a cobertura da atenção primária mais ampla e o que faz a gente pensar que os serviços de atenção primária têm um papel fundamental para favorecer o acesso nos municípios rurais remotos. É sobre isso que nós queremos dialogar com vocês, como estão organizados esses serviços de atenção primária nos municípios rurais remotos. Na próxima, Lucas. Bom, quando a gente olha, então, para as modalidades, a forma como a atenção primária está organizada nos municípios, a gente, então, percebe que a estratégia de saúde da família é o principal modelo para a organização da oferta de serviços nas unidades básicas, com a presença de equipes de saúde da família quase sempre completas, com agentes comunitários de saúde, equipes de saúde bucal, a presença do NASF, claro que há particularidades nessa conformação em cada um dos municípios, mas esse conjunto de recursos que caracterizam a estratégia de saúde da família está presente na forma de organizar a atenção primária. o trabalho das equipes, portanto, se configura, é o caminho, é o que faz com que o SUS se estabeleça nos municípios. No entanto, o que a gente observa também é que o modelo proposto pela estratégia de saúde da família está mais presente nas unidades básicas localizadas na sede dos municípios e menos presente nas áreas que nós aqui chamamos de interiores, mas também identificadas como as zonas rurais dos municípios que nós então visitamos. E diante destas características que são particulares nas áreas mais remotas e rarefeitas dos municípios, a gestão municipal então busca alternativas organizacionais para viabilizar esse acesso e essas alternativas elas nem sempre elas garantem a vinculação da população da população às equipes e a continuidade do cuidado. Então, o que nós poderíamos pensar que seriam os caminhos para organizar a atenção primária na direção do seu fortalecimento para que ela possa então, a atenção primária possa então cumprir o seu papel dentro do sistema de saúde da forma como a gente imagina o que está colocada lá na nossa política nacional da atenção básica, com serviços de primeiro contato, com serviços de cuidado regular, contínuo ao longo do tempo, integrado na rede, centrado na pessoa, com ação comunitária e intersetorial, enfim, todos esses atributos que a atenção primária tem e que a gente imagina e deseja que esteja presente em todo o território brasileiro na medida que a gente está falando de um sistema único de saúde, um sistema universal de saúde, e que então todos nós deveríamos ter acesso às ações de atenção primária em qualquer que fosse que seja o território. A gente já identifica na pesquisa alguns dilemas que precisam ser enfrentados, né? O primeiro deles que eu queria aqui destacar é o dilema da provisão, um dos grandes desafios da provisão e da fixação da força de trabalho na atenção primária, né? Esse desafio é uma, eu diria que é um dos maiores desafios para a atenção primária nos municípios rurais remotos. Eu diria, inclusive, que não é específico dos municípios rurais remotos brasileiros, né? A gente tem aqui alguns estudos já realizados que apontam que esse é um desafio internacional e particularmente nas áreas remotas de qualquer país. Olhando aí para os resultados da pesquisa no Norte Estradas, a primeira questão que a gente queria, assim, ressaltar é que foi possível observar que o programa Mais Médicos teve repercussões positivas para o enfrentamento da escassez de médicos nos municípios rurais remotos e isso foi identificado em todos os municípios que fazem parte desse estudo, inclusive no Norte Estradas. e foi a partir do programa Mais Médicos que as equipes de saúde da família ganharam completude e com isso conseguiram, o município conseguiu avançar aí numa cobertura da estratégia saúde da família. A gente viu também no período que nós fomos que as mudanças ocorridas no programa Mais Médicos naquele período no ano de 18 e 19 principalmente 19 já tinha algumas consequências aí para a atenção primária na medida em que aumentou a rotatividade desses profissionais com a saída dos médicos cubanos e a entrada dos médicos brasileiros que chegam aos municípios mas ao mesmo tempo ficam menos tempo e com isso há uma lacuna um tempo em que essas equipes ficam descobertas nós chegamos a ver alguns casos nesse sentido mas assim eu queria ressaltar também que embora o programa Mais Médicos tenha de fato ampliada a possibilidade de completude das equipes de ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família isso não ocorreu de forma homogênea dentro do território a gente identificou que nas áreas mais remotas ainda se mantinha o problema dos limites de cobertura como parte do problema da escassez dos profissionais nas áreas mais remotas dos municípios e isso tem consequências tem consequências que se revelaram na indisponibilidade na restrição de serviços e ações de saúde na alta rotatividade dos profissionais e na descontinuidade assistencial diante dessa dificuldade da provisão principalmente do profissional médico nós identificamos também que o enfermeiro o profissional de enfermagem tem um protagonismo tem um protagonismo na atenção primária na organização da atenção primária e na ausência do médico esse protagonismo ele se torna maior ainda porque é esse profissional que vai segurar aí uma série de atividades que em tese seriam compartilhadas com o profissional médico e esse profissional de enfermagem ele 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 não é escasso digamos assim na região embora o seu ele haja uma alta rotatividade de enfermeiros na atenção primária que está muito mais relacionado à questão da forma de contratação desse profissional então aqui a gente queria destacar a importância que tem o o profissional de enfermagem é para a organização da atenção primária é nos municípios rurais remotos a próxima Lucas por favor a outra questão né dos nossos temas que a gente queria é aqui é tratar um pouquinho mais de detalhe é a questão da territorialização e a vinculação da população é o que que nos chamam atenção né que a territorialização e a descrição da população conforme os critérios estabelecidos lá na PNAV eles de alguma forma são conflitantes com a desper com as características do território né especificamente particularmente em relação a dispersão territorial né e os distintos modos de ocupação desse território é então assim a gente tem que assim que diante das características das áreas rurais principalmente as áreas mais remotas é onde você tem pequenos povoados e um vasto território os serviços de atenção primária eles estão menos disponíveis nessas áreas mais distantes e rarefeitas o que então é requer um modo diferenciado de vinculação da população à equipe e a gente pôde perceber isso com mais clareza ao observar então a vinculação da população por exemplo aos ACS que atuam nas áreas dos interiores e essa é uma discussão que me parece muito importante se a gente pensar os caminhos da política hoje né pensando que cadastramento é hoje o cadastramento da população tem um peso importante desculpa tem um peso importante hoje dentro do Previne Brasil e aí os desafios para o cadastramento e acompanhamento dessa população me parece que é algo que a gente precisa pensar em como fortalecer aí essa essa ação né no sentido de garantir não só o cadastramento mas o acompanhamento dessa população é diante dessas características né que a gente aqui acaba de mencionar das áreas mais rurais a gente então percebe que e isso eu já até falei um pouquinho antes que a gestão municipal e também os profissionais de saúde vão criando alternativas organizacionais por dentro da estratégia saúde da família e essas alternativas elas vão assumindo variadas e conjugadas formas de organização então parece que vê aí uma certa disjunção um certo distanciamento né entre as características do território e as políticas de APS e isso se 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 exacerba né digamos assim quando a gente olha para a questão da territorialização e a descrição e aí olhando especificamente para esses modos de organização dos serviços de primeiro contato que a gente já falou que são variados e conjugados formatos que a gente identificou né o que a gente encontrou então né nos nos municípios visitados há uma concentração de unidades básicas na sede municipal né esse é um caminho muito percorrido é pelo pela gestão municipal no sentido de enfrentar essas dificuldades de cobertura né de chegar e ter as equipes nas áreas mais rarefeitas é do município e outra outra alternativa que foi encontrada é que todas as unidades básicas sejam elas da sede ou das áreas rurais elas elas atendem espontaneamente os usuários residentes nas áreas mais afastadas essa é uma outra alternativa é muito muito utilizada nos municípios e nem sempre faz esse atendimento né sem necessariamente que essa população esteja vinculada à unidade e há também uma menor rigidez em relação aos horários e dias de atendimentos programados quando se trata dessa população que desloca de áreas onde não não está presente um serviço não é uma unidade básica de saúde é e a gente observa portanto que na sede predomina o modelo da estratégia de saúde da família conforme preconizada lá na PNAB e nos interiores sobressaem né pela ausência de unidades básicas nessas nessas áreas sobressaem as ações itinerantes e essas ações itinerantes elas vão ter assim objetivos muito variados desde ações pontuais né das campanhas de vacinação das campanhas de prevenção do câncer de colo de útero até o acompanhamento de grupos prioritários então ações itinerantes para fazer acompanhamento de crianças das gestantes o acompanhamento pré-natal e enfim vários formatos de ações itinerantes que são alternativas que vão possibilitando aí o acesso nessas áreas mas tem a garantia mais uma vez da continuidade do cuidado e aí isso me chamou muito a atenção porque as ações as visitas itinerantes elas têm uma importância muito grande nos municípios elas estão presentes por exemplo nas ações realizadas pelas equipes de saúde da família Ribeirinha em alguns outros municípios nas unidades básicas fluviais e a gente queria pensar como então conciliar essas visitas itinerantes com uma oferta de atenção continuada esse me parece ser uma essa me parece ser uma questão muito importante para a gente pensar por exemplo aqui nessa nossa nesse nosso diálogo é a questão das equipes de saúde da família Ribeirinhas presentes em alguns municípios que deveriam inclusive se estabelecer nas áreas Ribeirinhas elas também atuam de forma itinerante em muitas das áreas dadas esse esse grande território com população esparsa e então ela está presente nas várias modalidades enfim uma outra questão que nos chamou atenção é o trabalho do agente comunitário de saúde uma relevância enorme no território e particularmente nas áreas mais afastadas nas áreas mais remotas esses agentes comunitários os agentes comunitários exercem funções ampliadas que nos apareceram ações ações muito importantes que viabilizam acesso que tornam faz conexão entre a comunidade e o serviço de saúde e ações que se diferenciam por exemplo de ações realizadas por agentes comunitários que atuam na sede municipal essa é uma outra questão muito relevante para a gente pensar em como fortalecer o trabalho do agente comunitário como formal agente comunitário para realizar determinadas ações que deem essa possibilidade de um cuidado mais formal e menos informal dentro das estratégias para ampliação do acesso nas áreas rurais remotas a questão dos pontos de apoio com profissional de nível técnico ou superior atuando de sobreaviso 24 horas é outra alternativa é outra estratégia presente eu diria que em quase todos os municípios rurais remotos que a gente visitou e presente no norte estradas algumas dessas desses pontos de apoio inclusive com transporte com meios de comunicação uma alternativa para responder as necessidades de urgência e emergências nessas áreas mais remotas esses serviços então fazem conexão com os serviços de urgência e emergência que estão na sede municipal ou na região e esses serviços na sede municipal eles também são muito variados vão desde pequenos hospitais unidades mistas centros de saúde com pronto atendimento 24 horas também muito presente em todos os municípios que a gente visitou um outro tema muito importante que a gente identificou é a questão do apoio logístico para a atenção primária o primeiro deles a ser destacado é a questão do transporte sanitário nós verificamos que a disponibilidade de transporte sanitário para as equipes de saúde da família mostrou-se decisivo para o provimento da atenção primária então o transporte para que as equipes cheguem às áreas rurais sejam eles fluviais ou terrestres transportes para os agentes comunitários em sua área extensa e com população bem esparsa é um recurso que mobiliza os gestores municipais permanentemente e faz uma diferença enorme no sentido de viabilizar o contato das equipes com as populações o que se observa no entanto é que o transporte sanitário embora ele tenha um protagonismo na forma de conduzir a gestão municipal e de estruturar a organização da atenção primária são frágeis os aportes financeiros dos governos estadual e federal nesse sentido e toda essa carga sobrecarga financeira indiscutivelmente fica na mão dos municípios e isso então me mobiliza demais a gestão municipal é preciso pensar em políticas mais amplas nesse sentido uma outra questão a ser destacada é a questão das casas de apoio as casas de apoio elas têm como um recurso destinado a acolher os usuários que deixam suas residências e deslocam longas distâncias para dar início ou continuidade ao tratamento em saúde inclusive na sede municipal ela não está presente nos municípios a gente viu isso em outras realidades dos municípios rurais remotos mas em norte estrada esse recurso não está presente embora uma grande quantidade de pessoas desloquem dos interiores desloque dos interiores com frequência até a sede municipal para acessar os serviços de saúde esse recurso ele está mais disponível na região e na capital para o acesso a atenção especializada fora do domicílio com suporte financeiro da Secretaria Municipal ou da Secretaria Estadual de Saúde o outro elemento de apoio logístico é a questão do uso de tecnologias de informação e comunicação o uso dessas ferramentas que a gente chama de TIC é pouco desenvolvida nos municípios rurais remotos embora se reconheça o seu potencial para ampliar a capacidade resolutiva da atenção primária e o que a gente viu é que em todos os municípios há um problema grande de conectividade e a gente está vendo isso aqui nessa reunião e que não só uma dificuldade de conectividade mas às vezes até a indisponibilidade desse recurso em determinadas áreas o que limita então o uso dessas tecnologias algo a gente a pensar também como avançar nessa direção e dada essa realidade o que nós encontramos é que o sistema de informação na atenção primária está estabelecido em todos os municípios porém funcionando na maioria dos casos offline as unidades básicas elas estão informatizadas mas elas têm poucas delas dispõem de conectividade a implantação do prontuário eletrônico nós observamos em um município norte estradas com a implantação de prontuário eletrônico na sede e em unidades básicas do interior e a questão da telesaúde é pouco utilizada na medida que tem aí vários problemas relacionados à conectividade a experiência de adoção de tablets para a CS registrar os seus cadastramentos e visitas inclusive nas comunidades vicinais foi identificado também um município com um importante investimento em tecnologia e comunicação com estruturação inclusive de equipe de informática uma experiência muito exitosa que talvez pudéssemos aqui compartilhar né dada a importância que tem aí para o trabalho do agente comunitário o outro tema que a gente quer destacar aqui é a questão da integração da APS na rede de atenção à saúde né garantir atenção especializada é um grande problema de acesso enfrentado em todos os municípios rurais remotos norte-estradas eu diria até que em todos os municípios rurais remotos que nós estudamos há uma insuficiência de oferta na atenção especializada na região e na capital o que gera longos tempos de espera para exames diagnósticos e consultas com especialistas e uma alta concentração de oferta de alta complexidade na capital então aqueles municípios que tem longos longas distâncias né que geram aí deslocamentos difíceis enfrentam aí dificuldades enormes às vezes só mesmo com transporte aéreo para chegar até a capital e poder fazer o tratamento na atenção especializada essas dificuldades de deslocamento mobilizam mais uma vez a gestão local para garantir alguns recursos em saúde né inclusive com a presença de atenção especializada no próprio município isso se dá de maneira muito diversificada e às vezes pontuais para responder a demanda de atenção por atenção especializada para responder as dificuldades de deslocamento a gestão municipal acaba fazendo esse movimento de ofertar algumas ações de atenção especializada no próprio município inclusive com compra de serviços do setor privado existente no próprio município em relação a urgência e emergência embora o nosso estudo ele não tenha assim analisado as características destes serviços e a sua capacidade de resposta às demandas em saúde nos municípios em cada município o que a gente pôde evidenciar é que há uma contundente necessidade de serviços de urgência e emergência nas áreas de difícil acesso isso é quase que indiscutível a gente antes da pesquisa não tinha essa dimensão mas ao chegar nos municípios ao estudar os municípios a gente viu a importância que tem aos serviços de urgência e emergência disponível nos municípios ao mesmo tempo que não existe políticas de urgência e emergência voltadas para estas localidades finalizando aqui essa apresentação eu queria aqui destacar que não podemos deixar de falar de três questões que a gente pôde aqui de alguma forma apresentar questões fundamentais relacionadas às ações para o fortalecimento da atenção primária nos municípios rurais remotos o primeiro deles é a questão falando mais especificamente do contexto amazônico a gente identifica que no contexto amazônico as próprias particularidades da região aprofundam os desafios para a efetivação da atenção primária e no entanto claramente há uma ausência de sintonia entre o financiamento da saúde e as características destes territórios o que tornam esses desafios ainda maiores a escassez da força de trabalho é um outro desafio muito importante é obstáculo enfrentado nos diversos contextos rurais remotos brasileiros como eu já havia comentado e as respostas para suplantar essas dificuldades depende de ações conjugadas entre o governo federal estadual e municipal e parecem que ir além da própria provisão ou seja da presença do profissional nos serviços de atenção primária essa a presença a provisão ela exige o fortalecimento do trabalho multiprofissional compartilhado e altamente qualificado para atuar em contexto com tantas singularidades com tantas particularidades e aqui destacar a questão das competências culturais num território marcado por multiculturalidade é importantíssimo que a gente tenha profissionais com estas habilidades reconhecendo as características dessa população os seus valores culturais o seu modo de vida que isso não seja uma barreira entre usuário e profissionais de saúde é essa a questão da provisão é de profissionais de saúde nos municípios rurais remotos também requer a gente considera né importante é estratégias é baseadas em recursos de tecnologia de informação e comunicação que são que são possibilitam soluções remotas né para ampliar os recursos e promover os cuidados oportunos resolutivos e de qualidades nas áreas de maior difícil de mais difícil acesso são questões que a gente pode pensar embora não estejam dadas né eu acho que a gente pode pensar sobre isso propor algo a esse respeito e por último avançar no fortalecimento da atenção primária é fundamental fundamental para o enfrentamento de falhas de acesso relacionadas à saúde mas que também é tem a ver essas questões do das falhas de acesso à saúde e são determinadas pela insuficiência de políticas públicas mais amplas que a gente precisa pensar né nessa direção é dada dada aí é as especificidades é dos territórios é rurais remotos a questão de transporte comunicação a questão do saneamento básico enfim vários elementos que vão além da saúde mas que também é se refletem é nas falhas de acesso à atenção à saúde e nesse sentido é nós consideramos crucial aprofundar esse debate né aprofundar debates e proposições sobre a implementação de políticas de atenção primária é baseadas nas particularidades dos territórios norte-estrados né porque é os serviços de saúde eles devem ser projetados para refletir melhor as realidades das populações das quais esses serviços atendem então é esse o convite que nós aqui queremos fazer obrigada e desculpa se eu falei demais mas é me empolgo bastante a olhar para esses resultados e enfim e estabelecer né e aqui a gente está nessa tentativa de reestabelecer esses diálogos iniciados lá no momento da pesquisa em 2019 gente muito obrigado e agora nós queremos ouvir vocês né nós queremos ouvir vocês a respeito desses resultados a respeito das experiências que vocês tem nos municípios de vocês enfim quem poderia abrir essa conversa professora eu posso porque eu tenho que sair um pouquinho antes né que eu tenho um compromisso no hospital sim eu fico muito feliz com os resultados da pesquisa na verdade ela vem assim escancarar uma coisa que a gente vem lutando e brigando há muito tempo não é de agora em vários espaços enquanto estive como gestora que eu fiquei como gestora até em abril desse ano e no momento eu esqueci de falar na apresentação também no momento eu estou atuando como apoiadora do Cosemes Pará na região do Tapajós né então estou no outro lado né do apoio assessoria as secretarias das municipais saúde da região do Tapajós e nesse tanto nesse momento como gestora como apoiadora a gente participa de vários debates e uns alguns deles assim direto com o ministério e numa situação que eu achei muito bacana falar sobre a nossa realidade sobre os sobreavises na zona rural a dificuldade que a gente tem com a zona rural isso daí é uma ferida aberta nossa mesmo a gente não consegue fixar profissionais na zona rural principalmente médico né e quando a gente teve um momento teve uma oficina de APS acho que foi em 2018 com o ministério da saúde na cidade de Santarém quando se estava discutindo ainda o saúde na hora eu pedi a palavra para falar que se pensou em várias modalidades de saúde na hora mas em nenhum momento se pensou nas unidades rurais que sempre trabalharam como saúde na hora na verdade a qualquer hora porque elas trabalham 24 horas né elas mesmas relatam se a gente não tiver de sobreaviso o usuário vai lá na porta da minha casa e bate né se acontecer alguma coisa ele vai lá e se ele tiver com uma febre uma dor de cabeça ele vai bater na porta da minha casa a qualquer horário então as nossas UBSs rurais elas não foram vistas nesse momento na decisão dessa política né de incentivo financeiro diferenciado para essas unidades e recentemente né eu estive na oficina do Previn em Belém dia 7 de outubro e o que vocês estão falando que eu acho muito bacana porque a gente sabe de tudo isso só não está sistematizado não está escrito não está porque a gente também não tem tempo né da forma como ficou muito mais claro eu acredito que eu acho assim eu fico até às vezes até brinco assim falta desenhar não sei falta desenhar para o Estado falta desenhar para o Ministério né para dizer que as nossas dificuldades são muito profundas são muito mais intensas e os nossos desafios são bem maiores quando eu falei eu questionei né quando que eles fariam um critério de financiamento diferenciado para os rurais remotos eles pegam rural remoto beleza o que que eu questionei eu questionei na questão quando eles usam classificação rural remoto a gente sabe que tem rural remoto com uma dimensão territorial menor né com estruturas uma infraestrutura bem melhor eu digo assim de estradas de acesso a serviços básicos como saneamento básico que nem isso os nossos municípios tem praticamente condições de infraestrutura melhor que a nossa quando é que eles vão usar o critério pelo menos densidade populacional né densidade populacional a nossa região aqui do Tapajós no caso Jacaré e Rurópolis Jacaré Canga é porque é apelido viu Jacaré Jacaré Canga e Rurópolis é uma realidade nós somos uma região do estado de só seis municípios mas cujo território é superior ao território de Portugal então é continental as nossas distâncias são muito grandes né então a nossa densidade aqui é dois habitantes por quilômetro quadrado e quando veio a covid quando veio a vacinação da covid que eles foram enviando doses como é que eu posso dizer terapêuticas de vacina né que a gente teve que ir nesses territórios diversas vezes aí eu coloquei para o ministério olha o custo com logística para a gente fazer uma campanha de vacinação como essa né então a resposta do ministério aí é que eu fiquei mais é interessecida porque a resposta do ministério foi do representante do ministério então tipo assim você vai lá faz o estudo e propõe para o ministério qual vai ser a solução para esse problema eu disse eu que tenho que dar resolução para o problema eu estou expondo o problema o ministério tem que buscar uma resposta para esse nosso problema né então assim quando a gente fala assim até a questão do próprio financiamento do ACS né a gente precisa diferenciar talvez o financiamento do ACS entre o ACS da zona rural e o ACS da zona urbana o ACS da zona urbana consegue fazer sua visita a pé o ACS da zona rural tem acesso nosso que para visitar o último morador ele tem que andar 40 km 20 de ida 20 de volta numa estrada vicinal sem condições né então a gente sempre recebe foto dos nossos acessos no verão que a gente fala né no inverno amazônico quer dizer né atolados empurrando usando seus próprios veículos porque com o atual financiamento a gente não tem como dar veículo para cada ACS então assim é muito difícil como a própria pesquisa revelou o ACS ele é essencial ele é nossa se não fosse a estratégia de acesso nos nossos municípios nós não teríamos como ter por exemplo nesse momento de pandemia conseguir identificar os indivíduos que possivelmente estivessem doentes ou os indivíduos que precisavam de vacina mais urgentemente quem são os vulneráveis quem não são então assim eles são a base da nossa eles são a base da nossa atenção primária eles são a porta de entrada a gente discute na APS ah qual é a principal porta de entrada a APS não é a nossa principal porta de entrada já participei em várias discussões nesse sentido ah porque o usuário ele pode entrar pela UPA ele pode entrar pelo hospital ele pode entrar mas no nosso território ele entra pela APS no nosso território ele entra basicamente pelo ACS né algumas pessoas vão diretamente ao BES né mas 90 eu posso dizer 98% é pela APS né e também uma característica do nosso território é não tem saúde privada quem é que quer vir para o município pobre não tem recurso o médico não quer vir porque se o médico vier para o município de Rurópolis ele não tem possibilidade de ganhar plantão em outro hospital ou ganhar com consulta particular numa clínica então assim é muito difícil para a gente fixar profissional médico é melhorar serviços assim porque a gente precisa de infraestruturas e como o nosso custo eu sempre digo que quanto mais distante é o nosso custo ele é inversamente proporcional né aquela lógica da compra de pela internet né frete grátis para todo o Brasil exceto para o norte né a mesma lógica existe na nossa questão para conseguir recursos humanos e insumos né os nossos medicamentos eles chegam super caro por causa do frete segundo eles né por causa do frete as nossas seringas nossas luvas tudo chega muito caro então para a gente é tudo muito caro e o financiamento não aumenta não melhora e agora estão cobrando dos municípios que façam cadastro que informatizem sem ter ao menos internet decente para se utilizar né nesses territórios nessas UBS desses territórios Urópolis foi o município que eu acho porque não está citando qual é o município mas eu acredito que é o município que foi citada pela informatização né que em 2018 eu acho que foi 2018 que veio aqui 2019 nós já tínhamos implantado 2019 né nós já tínhamos implantado entregue aos ACS os tablets né e também já tínhamos implantado os equipamentos nas UBS informatizamos as UBS eu digo assim a duras penas né porque a gente primeiro por onde nós vamos começar né a ideia é a seguinte por onde nós vamos começar são tantas as necessidades numa UBS quando você entra numa gestão desde adquirir equipamentos novos tipo maca coisa mais básica macas mesas cadeiras até você conseguir fazer primeiro isso para depois você partir para a informatização é uma dificuldade muito grande então nesse sentido a gente teve um bom apoio do gestor municipal que foi atrás né de recurso via emendas parlamentares infelizmente é só dessa forma que municípios como os nossos conseguem fazer algum investimento em saúde é via emenda parlamentar porque são municípios de pouca arrecadação o recurso próprio é basicamente basicamente o FPM não tem muito recurso adicional né a gente não recolhe muitos impostos então na época que vocês vieram na época não se pagava nem água município distribuía água mas não se pagava água poucos pagam IPTU então é município pequeno né então assim se você não tem uma fonte de recurso adequada não tem como você investir muito além alguns municípios eu acho que já tem algum Royalty aqui na região né algum Royalty tem alguma obra de infraestrutura que está trazendo para ele recursos adicionais mas não era o caso de Rurópolis então nós conseguimos fazer a informatização inicialmente com emenda parlamentar e após a implantação do do PEC né aqui nós fizemos o que tem cenários de informatização nosso cenário é o cenário 6 né e após essa implantação que veio depois a questão do incentivo financeiro para a informatização e aí Rurópolis eu não sei se foi um dos primeiros da região mas a gente conseguiu logo esse financeiro que nos ajuda por exemplo hoje a pagar internet fica praticamente só para a internet né mas aí a gente tem outras dificuldades que não entraram por exemplo a nossa energia é de má qualidade ela não tem estabilidade então na época nós tivemos um trabalho enorme para comprar vários computadores que uma parte queimou pela instabilidade da energia que nós temos né e para repor esses equipamentos muita dificuldade então assim a gente conseguir implantar estruturar bacana mas a gente não consegue se manter não é sustentável muitas vezes porque se um equipamento queima um outro queima a gente não tem como substituir de imediato né então a gente precisa ter uma política digamos financiamento da APS mais sustentável para essa nossa realidade aqui ainda a nossa energia ainda é de eu acho que é de hidrelétrica né mas tem município bem aqui ao nosso lado que ainda é termoelétrica né então a gente tem mesmo estando muito próximos algumas realidades são bem diferentes e as dificuldades também podem ser maiores do que as nossas então assim o que eu queria é só agradecer pelo retorno né eu acho que colocou no papel muitas coisas que eu acho que a Irlana também depois pode falar muitas coisas que a gente debate as dificuldades dos coordenadores de APS dos coordenadores de imunização dos coordenadores de vigilância das nossas dificuldades que são diárias quando o ministério lança tipo assim veio uma campanha de vacina hoje daqui a duas semanas por exemplo a do sarampo daqui a duas semanas ele lança a outra campanha de vacina não há uma organização pensada no nosso território ele vai mandando em doses terapêuticas agora é a multivacinação daqui a pouco começa a covid dali é o sarampo dali e a gente não tem pernas para isso né então para a gente chegar até o último morador da última vicinal a gente precisa gastar muito combustível que está caríssimo agora né caríssimo muito combustível os nossos por exemplo a gente não consegue renovar frota se não for por emenda parlamentar a gente não consegue pagar o combustível ou seja o combustível às vezes a gente está gastando mais com combustível do que com alguns profissionais de saúde por exemplo energia elétrica muito cara no estado do Pará muito cara a última quando eu estava ainda na secretaria para vocês terem uma ideia a gente estava pagando em torno de 40 mil de energia elétrica 40 mil aqui dava para pagar um monte de profissional para a gente dar mais cobertura ou comprar mais equipamentos de informática então assim são algumas coisas que eu até questionei que a gente poderia ter algum subsídio né pelo menos para a unidade básica a gente paga o mesmo valor de kilowatt hora do que uma residência do que uma empresa que está tendo mil e um lucros a gente está pagando o mesmo valor de kilowatt hora para uma UBS para manter um hospital funcionando então não tem como por exemplo a nossa região é muito quente muito quente nós climatizamos o hospital beleza mas o custo disso depois é que a gente foi ver poxa nós pensamos no bem-estar dos pacientes mas não planejamos o impacto financeiro que se ia causar na nossa conta de energia então a gente não tem subsídio né como teria em algum outros como é que eu posso dizer como alguns outros ramos tem subsídios em várias outras coisas a saúde ela não tem subsídio nem para energia elétrica nem para combustível nem para muita coisa então nossa se eu for eu vou passar o dia desabafando para vocês e não vai acabar né mas eu passei quatro anos e quatro meses na gestão foram muitos muitos desafios não são poucos né e tentar empurrar assim às vezes é empurrar mesmo a ideia lógica de que a PS ela precisa ser qualificada ela precisa ser ampliada ela precisa ela precisa ela precisa ser estruturada né que as pessoas só veem o hospital o hospital não é o hospital a gente precisa da APS e ter que brigar com metade da gestão e todos os da legislatura também brigar com todo mundo para eles entenderem que a lógica é inversa não é a lógica que eles estão pensando é outra coisa então assim para você entrar na gestão e você tentar fazer o que realmente deve ser feito você tem que ter muita disposição de brigar com muita gente se indispor com muita gente mas para fazer o que de fato precisa ser feito e eu acho que eu contribuí nesses quatro anos e quatro meses né por uma melhora por uma melhora mas eu acho que tem outras pessoas que podem vir aí contribuir um pouco mais e eu acho que a minha parcela de contribuição foi dada obrigada ótimo Fernando você tocou em questões assim que nos mobilizam permanentemente a olhar os resultados do estudo eu queria só aqui destacar que a a Francisca me parece que ela está no grupo né a secretária municipal de saúde de Rurópolis é isso a Cristiana acabou de colocar aqui no chat Francisca seja muito bem-vinda é queria continuar gente vamos vamos a palavra está com vocês doutora Márcia Irlana sim Irlana fica à vontade foi muito importante no momento que a senhora abordou os oito temas relevantes destacados na pesquisa que abranjam toda a parte da tentativa de a gente tentar reorganizar a nossa APS o que a primeira Fernanda colocou aí é é o que acontece realmente nas nossas regiões a gente fala porque a gente atende 20 municípios claro cada um com as suas especificidades mas em se tratando de rural remoto a gente não vê algumas dificuldades em relação a tudo que foi falado mas em relação quando a gente faz monitoramento da atenção primária saúde a gente percebe que ainda falta é a questão da integração entre as equipes é por exemplo cada um trabalha no seu quadrado o médico atende claro tem uma sobrecarga muito grande e a gente acaba deixando de planejar de reunir e para poder intervir nas reais necessidades dos nossos usuários isso acontece bastante na maioria dos municípios outra situação que foi falado aí também inclusive pela Fernanda foi a questão da informatização a gente sabe que a gente já vem aí com esse anseio de informatizar todas as nossas unidades básicas de saúde claro algumas já tem computador em todos os consultórios com conectividade outros não outros ainda trabalham ainda na coleta de de dados simplificada a Juliana Gagnon lá trabalhou com a gente nessa época do SUS quando a gente estava tentando implementar a estratégia e hoje em dia ela ainda permanece quase igual Juliana não houve muitos avanços poucos municípios informatizados a gente ainda precisa levar em consideração e tentar fortalecer a situação aí da fixação dos mais médicos a gente sabe que houve agora uma fragilidade muito grande quando eles saíram principalmente os estrangeiros e retornaram para os seus países aí e vieram agora os brasileiros a gente sabe que nem todos os brasileiros tem esse mesmo perfil que o médico estrangeiro então houve uma certa fragilidade um declínio aí em relação a nossa atenção primária tanto é que a gente não consegue mais ampliar os números de equipes da atenção primária saúde porque a gente não tem um profissional médico para integrar para compor essa equipe tanto é que a população na verdade a cobertura da atenção primária saúde no município de Rurópolis ainda claro com dados de 2020 permanece num percentual de 47,81% mas por quê? porque a gente não consegue ampliar o número de equipes de saúde da família porque a gente não tem um profissional para fazer a composição a questão do ACS que foi falado aí é uma estratégia assim para ampliação da nossa assistência qualificada na atenção primária mas a gente ainda precisa atualizar essa população do IBGE porque a gente tem um teto muito abaixo do que é identificar os ACS pelas equipes a gente tem muito mais pessoas para acompanhar isso também dificulta o acesso porque quando veio o Previne Brasil agora ele fala que o nosso foco principal é o acesso o vínculo e a responsabilização com os nossos usuários perfeito é isso mesmo mas para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho de assistência qualificada integrada a questão da orientação comunitária que fala na pesquisa nós precisamos ampliar o acesso do agente comunitário os territórios mais distantes a gente sabe que a gente não consegue fazer essa cobertura de uma forma intensiva já a Careacanca já tem 83,75% de cobertura da PS mas a gente sabe que tem áreas de difícil acesso por exemplo quando a gente foi fazer uma visita para a gente credenciar a unidade básica fluvial do município a gente teve que pegar um aviãozinho um teco-teco e depois pegamos uma lancha foram quase quatro horas para a gente chegar onde estava a UBS porque era difícil acesso realmente era indígena para a gente poder fazer a visita e apresentar as considerações para a gestão isso também é um impedimento é uma dificuldade muito grande quando a gente fala de ampliação de acesso não sei se eu consegui falar o que eu queria deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa que eu estava anotando aqui quando se falou de vinculação de pessoas de acompanhamento de famílias a gente sabe que veio prevenir aí para fazer essa captação ponderada mas a gente sabe que a gente não consegue ainda chegar até o nosso usuário de especial acesso porque a gente não consegue ter a equipe completa a gente sabe que o enfermeiro como foi falado aí é um alicerce é um líder da PS mas sozinho ele não consegue fazer o que a gente precisa que é ampliar melhorar o acesso do nosso usuário era isso mais ou menos que eu queria falar obrigada irmã sim ela trouxe altas contribuições seria até interessante a gente ouvir a experiência de Jacaré Arcanga com o BS fluvial que me parece que na época da pesquisa ainda não havia o BS fluvial e agora eles estão não sei se em algum momento acho que a Luane saiu estou achando mas enfim vamos lá é Rose Rose Cleia Oi depois de ouvir a Fernanda a Irlana fica meio difícil não é até que a entrevista da Fernanda eu acho que umas duas horas não é professora se bem que a minha também não foi pequena a gente ficou muito tempo conversando eu fico fico pensando assim nas nossas realidades o que a gente tem passado aqui eu fui durante um tempo apoiadora do Cosenes também e saí no final do ano passado estava bem difícil para conciliar as coisas e o que essa realidade é difícil para a gente aqui a gente teve vários momentos de discussão das políticas aqui para a região e em 2019 com a instituição do Preveni Brasil ficou mais complicado para a gente na questão como a Fernanda falou de financiamento de provisão era uma era uma ideia de que se teria o programa Médicos pelo Brasil de uma forma que ampliasse o acesso a esses profissionais para os municípios tinha uma proposta de aumento de vagas ou de realocação dessas vagas para municípios mais distantes e isso não se efetivou e os municípios ficaram como a Irlana falou muito tempo sem conseguir ampliar as estratégias de saúde da família que é o carro-chefe da atenção primária aqui na região e é a forma que a gente consegue algum financiamento hoje se eu não me engano nós ficamos quase um ano com as equipes de saúde pendentes no sistema para credenciamento desde 2019 e a gente não conseguia nem habilitar para cadastrar as equipes e ampliar a cobertura e o financiamento e tem sido bem difícil e assim ainda pensar na estratégia de saúde da família que acho que a professora Márcia colocou quais são as estratégias que a gente tem para atender essa população dentro dos formatos das políticas que a gente tem hoje ainda pensando na estratégia de saúde da família ela não responde a nossa necessidade a Fernanda falou muito bem dos vazios populacionais que a gente tem eu estou lendo aqui o que o Cassiano colocou deixa eu ver aqui na verdade a ideia que se tem do Previne Brasil é de que ele daria daria equidade só que quando você pensa no município rural remoto ele multiplica por dois o parâmetro é igualzinho a ideia seria igual a do município urbano que ele recebe por um e o município rural remoto recebe por dois só que quando você pensa eu vou dar o exemplo de Rurópolis que tem 50 mil habitantes a proporção de equipes com médicos seria de 25 equipes eu não tenho condições de ter 25 profissionais médicos no município atuando na atenção básica e eu não tenho proposta de investimento eu estou vendo pelo vídeo que eu estou ficando vermelha gente é normal é normal as emoções vão surgindo e elas vão aparecendo não se preocupem e aí Cassiano a gente tem uma proporção de 25 equipes eu não tenho hoje pelo programa mais médicos eu tenho cinco profissionais médicos no município então assim eu tenho sete equipes dois são contratados pelo próprio município e o programa mais médico me fornece só cinco vagas para atender a demanda do Previne e conseguir receber o financiamento integral para os 50 mil habitantes eu precisaria de no mínimo mais de 20 profissionais médicos o que o programa não tem fornecido e que financeiramente eu não tenho condições de financiar com recursos que o município recebe atualmente então para nós é uma realidade que a gente não vai conseguir atingir quem dera a gente fala assim ah seria muito bom se a gente conseguisse colocar pelo menos 20 equipes de saúde da família ampliar esse acesso e a gente teria um acesso melhor para a população uma cobertura um cuidado mais próximo mas não é a nossa realidade e não vai ser tão próximo assim não vai ser tão breve que a gente vai conseguir atingir isso então o município hoje recebe um recurso para atender 14 mil habitantes e atende 50 de captação ponderada de avaliação de desempenho a gente ainda está mudando mas não vai conseguir receber tanto assim então o que a gente recebe hoje de financiamento da atenção primária é muito menor do que o que a gente recebia antes e a gente está tentando lidar com isso e tentando buscar maneiras de se de se de se atender a população dar acesso e dar uma qualidade de atendimento também hoje nós temos recebemos por 14 mil e já temos cadastradas dentro do sistema 23 mil então tem uma população enorme que a gente está cadastrando está acompanhando e não vamos receber por elas e isso dá uma lógica ruim né que a gente tira a ideia de universalidade de acesso porque a gente trabalha está trabalhando na lógica agora de cadastro e de produção e quando você vem para os indicadores do Peveni Brasil são indicadores atualmente de trabalho mas que não refletem de verdade a qualidade da assistência que é prestado são muito quantitativos ainda a gente espera que isso melhore e que melhore a forma também de avaliação desses indicadores e aí como eu retorno às vezes são estratégias que não respondem a nossa necessidade hoje porque eu tenho espaços muito distantes como a Fernanda falou e que é inviável no momento manter um serviço de profissionais uma equipe nessa localidade então são espaços muito grandes eu não tenho estrutura para fazer a logística de tudo isso a nossa unidade mais distante aqui fica a 70 km então a gente tem que ter uma logística de atendimento para que a gente consiga chegar lá com materiais com equipamentos receber materiais então são coisas básicas que a gente atua e a logística é muito difícil porque a gente tem um espaço muito grande para atender então um exemplo a regra seria que a gente coletasse um teste do pezinho num dia e já no outro dia enviasse por correio para o laboratório central que fica em Belém mas não tenho condições disso eu coleta na unidade no interior ela envia para a cidade isso demora dois dias mais ou menos até eu preparar esse material despachar por SEDEX que vai levar uns 15 dias para chegar em Belém então assim a nossa realidade é muito diferenciada e aí a gente é cobrado a Irlana sabe disso a regional cobra que a gente faça coisas mais mais rápidas para dar um acesso melhor mas infelizmente a gente não não consegue fazer dessa maneira como se pede dentro das políticas e aí que tipos de serviços podem responder melhor uma coisa que veio que a gente percebeu que funcionou bem legal foi a estratégia de saúde ribeirinha o modo de trabalho da estratégia de saúde ribeirinha o processo de trabalho que é pensado onde você faz os atendimentos da rotina atendimentos itinerantes dentro dos pontos de apoio das comunidades de pontos de apoio mas ainda assim é uma realidade difícil porque você não consegue profissional que se dedique ou que se disponha a passar os 15 dias dentro da localidade atendendo mas sem um ponto fixo de dormindo cada noite em um lugar para poder atender na lógica do processo de trabalho então são desafios que mesmo as mais flexíveis políticas ainda esbarram em pontos de provimento de profissionais de fixação e a gente consegue colocar profissional médico na zona rural por exemplo somente quando eles são formados no exterior e são com RMS se eles tem CRM eles não ficam no município na zona rural eles não ficam eles não vão somente quando eles ficam no município do interior somente se for na zona urbana na zona rural que o acesso é menor ainda somente quando eles são formados no exterior cubanos ou brasileiros formados no exterior com RMS que aí é a única opção dele é ir para a zona rural a vaga que tem é lá e ele acaba ainda acaba aceitando fora isso a gente não não consegue e aí a gente tem que pensar né nessas novas a gente até já já pensa em como fazer essas ações itinerantes de uma maneira mais contínua como a professora Márcia falou com o calendário a proposta que as nossas UBS façam essas ações a gente tem uma UBS aqui da cidade fazendo isso ela atende tanto a área urbana quanto a área rural e ela tem feito isso no local das visitas domiciliares ela tem saído mais para atender as comunidades do interior mas ainda numa uma estratégia experimental mas sistematizado ainda então a gente tem que pensar realmente professora em possibilidades diferentes de atender a realidade da nossa população que não necessariamente é uma equipe lá plantada esperando o atendimento mas uma equipe que consiga rodar mais ou outras estratégias de pontos de apoio e tudo mais e eu acho que vou ficar por aqui esperar os colegas falarem um pouquinho também ótimo nossa questões importantíssimas essa da da experiência das equipes de saúde da família Ribeirinha talvez você pudesse até explorar mais em algum momento aqui na conversa vamos deixar rolar né então acho que é uma experiência muito importante muito interessante professora Márcia gostaria de fazer alguma contribuição claro em relação a fala da Rosicléia que eu achei bem importante quando ela fala e em relação aos indicadores do Previne e geralmente pode ser no momento pode até parecer que são quantitativos para essa discussão que a gente levou também Rosicléia quando a gente participou de uma reunião online sobre o Previne nós estamos já com 27 anos de implantação da equipe saúde da família são 27 anos e hoje em dia a gente ainda tem que falar de acesso de vínculo e de responsabilização e aí eles falaram que no momento são indicadores basilares que ainda as equipes não estão conseguindo fazer que é a garantir o acesso à gestante na verdade em seis consultas de pré-natal ou mais a questão da aferição de PA que é uma coisa básica que a gente ainda não está conseguindo o indicador está muito baixo a questão da solicitação da hemoglobina glicada para diabético que é apenas uma solicitação de não conseguindo ver a informação talvez seja pela gestão da informação no sistema uma outra coisa que você colocou também que eu acho importante colocar em relação às equipes de saúde da família Ribeirinha porque como a gente está fazendo os monitoramentos desde março em algumas equipes em alguns municípios a gente percebeu que há o trabalho da equipe de saúde da família Ribeirinha mas não atende ainda as especificidades do ministério tem problema com embarcação de pequeno porte a questão das unidades de apoio que não estão ainda fixadas existe o credenciamento da equipe existe o repasso do recurso financeiro mas a questão do processo de trabalho em relação a essas modalidades de ofertar de oferecer o acesso oportuno a essas localidades de vício acesso ainda estão deficientes em relação a essa situação aqui nos 20 municípios na verdade nos 12 que nós temos 12 municípios com equipes de saúde da família Ribeirinha a gente ainda percebe ainda essa fragilidade no atendimento no processo de trabalho dessas equipes a gente precisa melhorar sim mas é um fortalecimento a gente precisa de financiamento para que a gente consiga também ofertar o acesso em tempo oportuno para o nosso usuário e essa questão de gestão da informação é uma fragilidade também porque quando a gente tem o pleito o dispositivo credenciado pelo ministério a gente esquece às vezes de informar no sistema e quando a gente não informa a gente deixa de estar recebendo aquele financiamento isso já está acontecendo com alguns municípios e a gente está tentando melhorar com as nossas visitas em relação a essa fixação dos médicos que já foi falado quando um médico tem RMS nós não conseguimos cadastrar no sistema de informação para que a gente possa consolidar de fato a estratégia de saúde da família a gente acaba suprindo alguns buracos e deixa algumas lacunas em relação à assistência isso a gente precisa melhorar e quando a gente fala com os municípios a Rosiclé ela é bem atuante no município de Rurópolis e a gente percebe que a gente precisa ainda melhorar o acesso como eu falei antes estamos com 27 anos de implantação de equipe de saúde da família o que a gente precisa de fato melhorar existe na saúde a gestão compartilhada de gestão equipe em relação ao financiamento tripartite ministério da saúde estado município o que a gente deve estar melhorando e avançando em relação a esses aspectos eu achei bem importante a gente comentar porque são coisas que a gente vivencia no monitoramento da atenção primária obrigada doutora Márcia gente vamos rodar a conversa algum comentário a partir das disposições feitas até agora da Rosicléia da Ilana da Fernanda eu queria contribuir um pouquinho aqui também bom primeiro assim parabenizar pelas falas porque eu acho que a gente pensando em conjunto que consegue traçar estratégias traçar caminhos para poder melhorar o acesso para poder pensar e fortalecer o nosso SUS queria ir na linha do que foi comentado para além do financiamento vamos colocar o financiamento é a base para a gente conseguir pensar num conjunto de estratégias para digamos qualquer melhoria de acesso para insumos para medicamentos para transporte enfim para tudo isso mas se a gente fosse tentar detalhar um pouco em termos de política pública o que seria aquilo que brilha no Norte Estrada o que precisa para o Norte Estrada por exemplo a gente coloca a questão das estratégias ribeirinhas em termos de política pública das estratégias fluviais que são pensadas muito nesse acesso da população ribeirinha mas se a gente fosse pensar no acesso das comunidades daquela última casa da vicinal dos ramais dessa questão do acesso nas estradas o que vocês consideram que seria o essencial em termos de existindo um financiamento para a gente poder começar a pensar em políticas públicas específicas para esse bloco que a gente está chamando de Norte Estrada que acho que é bem interessante que aparece nas falas e uma outra questão é se Jacareacanga poderia compartilhar um pouco dessa experiência da Jacareacanga e a Rilanda também da UBS Fluvial e Rurópolis sobre a questão das equipes itinerantes como é que vocês estão organizando se a Rosicléia começou a colocar na fala dela mas a gente considera que esses dois essas duas estratégias elas vão ampliar essa questão do acesso e é interessante para a gente conhecer também mais de perto Obrigada Antes de passar mais alguém gostaria de fazer uma rodada de questões antes de passar para a Rosicléia e para a Irvana Cassiano Oi eu já coloquei uma questão aqui no chat também mas uma última questão também eu queria trazer era uma pergunta sobre o trabalho dos profissionais a gente sabe que tem a questão da sobreposição de demandas de urgência demandas espontâneas com demandas programadas como é que vocês acham alguém até chegou a falar sobre a questão da saúde na hora e como é que vocês acham que poderia ser conciliado isso com essa situação difícil de vinculação das equipes com os usuários como é que eu queria a melhor maneira de tentar trabalhar nesses municípios eu queria entender isso de vocês a questão do sobreaviso para não desgastar também tanto um profissional que está trabalhando então é isso uma questão que eu tenho a gente tem aqui uma pergunta de um participante no youtube deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu a pergunta é a seguinte a pergunta é do Silvio Almeida Ferreira as estratégias da a estratégia acho que ele quis dizer a estratégia da família seria uma oportunidade para os municípios rurais remotos em que medida essas ferramentas de TIC podem contemplar as realidades destes municípios ele é um estudante de saúde coletiva da UFOP eu queria também reforçar a Márcia duas questões já levantadas aqui também pela Juliana e que apareceram bastante no debate nas exposições uma primeira coisa eu queria salientar para a gente mesmo em termos do relatório da nossa síntese que é a questão muito reforçada tanto pela Irlana como a Fernanda do certo chamado custo amazônico em termos a gente fala em termos do transporte mas tem todo esse custo adicional as questões relativas ao transporte e o custo adicional em relação a todas as questões como a Fernanda levantou aqui todas as questões infraestrutura de insumos as dificuldades de licitação porque você não tem vamos dizer prestadores provedores daqueles insumos que respondam a essas licitações nessas localidades como nós vimos não só aqui nos municípios norte-estrada mas também nos municípios do norte-água então acho isso no nosso na própria apresentação que você fez muito muito boa eu achei a gente tem que adicionar né essa sempre repetir isso porque me parece até seria realmente um inventário desses custos adicionais seria uma coisa muito importante a questão que eu queria colocar que serve para todos esses municípios rurais remotos que é a questão dessas equipes itinerantes dessas ações itinerantes de como que se poderia a gente em lugares que são muito distantes com a população muito dispersa de fato você não consegue prestar atenção continuada com base em um lugar não tem não existe essa possibilidade isso é uma questão não só do Brasil mas de todas as áreas rurais de população muito dispersa então perguntando para a Rosicléia a partir da experiência de Rorópolis né de quais seriam as melhores estratégias para uma ação itinerante que desse continuidade com maior regularidade e com maior ação a partir dessa própria experiência talvez das equipes de saúde ribeirinhas né e quais são dessa experiência quais são as principais dificuldades claro tem a questão dos recursos humanos os financeiros mas como seria um modelo mais itinerante isso está relacionado também com outro aspecto que que é a questão da territorialização de como que a gente sabe que para continuidade do cuidado para longitudinalidade para a própria qualidade da atenção básica essa questão de ter uma responsabilização da equipe sobre a saúde da população e um vínculo equipe é população é importante a descrição da a descrição da população e uma certa territorialização seja em relação a agentes comunitários seja a toda a própria equipe mas a gente viu que às vezes essa territorialização não pode nem deve ser contigo então como que quais seriam os diferenciais em termos de territorialização e a descrição da população que deveriam ser pensados pensando na possibilidade de tensão com a política nacional para que olhe mais para essas mais para as singularidades dessa desses municípios rurais remotos amazônicos nesse sentido que a gente está colocando aqui a gente sempre é muito esperançoso no sentido que vamos tensionar e teremos também não só tempos tão catastróficos como os atuais mas teremos também tempos melhores de ampliação de melhoria da política de atenção básica então essa é a minha questão não sei se Rosigleia podia falar um pouco sobre a experiência do itinorante mais detalhadamente ou o que você pensa nessa tua experiência ou a Irlana Oi eu vou falar um pouquinho sobre começar sobre a ESF que pediram para a gente explicar um pouquinho até 2016 nós não tínhamos ideia que tínhamos uma área ribeirinha no município sempre foi por estradas e a gente não fazia ideia dessa população lá e quando teve o Rurópolis hoje está na fronteira agrícola a nova área de fronteira agrícola de importantes empreendimentos para o país com o porto de escoamento de grãos para escoar por via comunidade de Santarenzim que é uma comunidade de Rurópolis que foi onde a gente descobriu que a gente tinha uma área ribeirinha existe a possibilidade hoje de alguns grandes empreendimentos na região como o porto para o escoamento da produção de grãos do centro-oeste e do próprio de própria parte do estado saída por pelo rio Tapajós descendo até Santarém e escoando via o rio Amazonas para exportação a gente tem também a possibilidade de algumas hidrelétricas na região então isso chamou muita atenção para os municípios quem receberiam os impostos e tudo mais então Rurópolis foi aí que a gente descobriu que tinha uma área ribeirinha então nós tivemos que fazer desde o primeiro processo de cadastro de identificação e tudo mais nós começamos e implantamos uma equipe ribeirinha lá e hoje a gente não tem uma ela não funciona exatamente como o ministério quer exatamente pela dificuldade de profissionais de saúde então nós saímos toda toda semana a gente vai leva a equipe até lá e faz esse atendimento tem um cronograma de atividades um cronograma de quais são as comunidades a serem atendidas então a gente vai uma parte por terra a equipe pega lá a lancha o nosso meio de transporte fluvial e vai até a comunidade que estava agendado o atendimento e essa comunidade tem uma UBS que é a UBS mais próxima dela como referência mas ainda assim a mais próxima fica em média da mais distante em média 30 30 40 quilômetros de distância dessa população então assim ainda é um acesso ainda são desafios que a gente tem muito grandes de como a a Helena falou de efetivar os pontos de apoio a proposta para o futuro é de construir uma UBS na região ou pontos de apoio com equipes alguns profissionais pelo menos o básico para de técnico de enfermagem enfermeiro que a gente consiga dar um acesso mais próximo a essa a essa população ainda é um desafio muito grande responde em parte a nossa necessidade mas não pela política em si pelo processo de trabalho mas pela nossa dificuldade em conseguir equipe profissional custeio dessas equipes e a distância que é muito grande ainda para a gente hoje essa essa Ribeirinha está funcionando a gente está até com uma equipe para lá hoje a dona Francisca secretária foi na atividade de hoje eu acho que talvez ela não tenha conseguido entrar e acompanhar o tempo inteiro a nossa atividade e mas a gente ainda precisa estruturar muito 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 essa equipe para a gente conseguir trabalhar de fato a lógica que se pede da da Ribeirinha quanto à ideia que a gente tem uma ideia que a gente já tem há algum tempo e a gente tem colocado em prática numa unidade polo que a gente tem aqui próximo à cidade então eles têm ido com o médico enfermeiro fazer alguns atendimentos faz durante faz a visita domiciliar mas a proposta é que a gente consiga fazer um cronograma de atividades um cronograma dessas equipes onde ela se desloca com parte da equipe da UBS para fazer esse atendimento em alguns polos aos mols da Ribeirinha que seriam os pontos de apoio ela conseguir se deslocar com parte da equipe para fazer esses atendimentos lá e depois retornar com exames ou com para fazer um cuidado mais continuado de maneira que nem toda a população precisa estar se deslocando até a UBS para fazer o atendimento a gente tem tentado trabalhar nessa nessa lógica até a ideia que a gente tem na verdade de constituir uma equipe de saúde que a gente diz que é uma equipe de saúde rural mas nessa nessa lógica do rural estradas e não do rural ribeirinho seria uma equipe de saúde baseada na cidade e que ela trabalhasse exatamente assim fazendo os atendimentos indo e retornando desses atendimentos nas localidades das vicinais aqui próximas ao município próximas à sede do município mas também que teria que ter os pontos de apoio dentro dessas vicinais dos nossos travessões e ramais para que quando a equipe fosse ela tivesse a base para fazer o atendimento lá seria uma equipe que trabalhasse na lógica da ribeirinha indo fazer os atendimentos mas que ela ficaria aqui na cidade fosse fazer esse atendimento de carro e desse uma continuidade quando ela entrar numa localidade para fazer um atendimento já tem a previsão de retorno para que ela conseguisse fazer os atendimentos e fazer acompanhamento de pré-natal vacinação e perdia e assim a gente conseguisse atender um pouco mais a população a ideia dos pontos de apoio também é que tenham alguns profissionais para dar os primeiros atendimentos seja crises hipertensivas curativas essas coisas que ficam mais difíceis para ele vir da cidade fazer um atendimento então a gente ainda está estruturando uma proposta Fernanda a gente ainda tem umas ideias ainda mas hoje a gente tem trabalhado mais com a lógica só de uma equipe polo fazendo esse tipo de atendimento são duas lógicas que a gente pensa em trabalhar uma que as equipes da zona rural façam esse tipo de serviço de estar saindo mais da base da comunidade onde a obeste está localizada e faça os atendimentos nas vicinais de área de descrição dela e outra é que a gente monte uma equipe que faça só esse tipo de atendimento para dar mais mobilidade ao serviço eu não sei se a Fernanda quer comentar um pouquinho sobre essa ideia eu não sei se a Fernanda está aí ainda ela saiu ela até estava mas ela saiu por alguma razão ela tem um procedimento no hospital para realizar então assim mais ou menos o que a gente pensa que consiga responder um pouco a nossa necessidade são comunidades de difícil acesso mas que não tem uma demanda diária para que justificasse uma equipe de saúde lá fazendo atendimentos acho que foi o Cassiano que falou um pouco sobre a parte de demanda espontânea demanda programada e o processo de trabalho aqui a gente tem bem isso dividido no processo da unidade onde a gente define uma quantidade de atendimentos que podem ser feitos por demanda programada e deixa uma parte para a demanda espontânea por exemplo o médico a média de consultas é 15 consultas num período da manhã então a gente agenda uma parte que são os programas os pacientes que precisam de algum retorno e a outra parte fica para o atendimento do dia do que vai aparecer da demanda espontânea em algumas comunidades da zona rural a gente quase não tem isso que chega no dia é atendido seja pré-natal seja preventivo planejamento familiar CD o que chega no dia ele vai sendo atendido porque a demanda é grande mas não é uma demanda que exige um agendamento a gente tem mais esse tipo de diferenciar os atendimentos na cidade onde tem uma demanda maior mas o que a gente tem passado é por conta da dificuldade de ampliar o número de equipes e de receber um financiamento no momento é que a gente tem tido unidades de saúde com uma população muito grande para uma equipe pequena que desempenha as atividades então tem-se trabalhado numa condição de sobrecarga de trabalho de fato e isso impede que a gente consiga pensar que a gente fica trabalhando no fazer e não consegue refletir direito sobre o que está acontecendo no nosso território e sobre as necessidades que a gente tem ali então hoje a gente tem atendido muito mas por conta da sobrecarga de trabalho que a gente tem tido e da dificuldade de alcançar recursos e ampliar a equipe que a gente só consegue e aí é uma lógica que a gente não consegue entender o primeiro precisa implantar justificar a implantação para conseguir receber um recurso no futuro só que para o município é muito difícil fazer isso a gente não consegue fazer tão fácil assim a gente vai caminhando a passos muito lentos muito lentos e aí eu tenho unidade de saúde com uma população muito grande então fica difícil fazer um atendimento mais próximo e fazer a demanda espontânea a demanda programada e fazer todas as outras atividades que quando a gente pensa de fato no trabalho da UBS não é só a demanda que chega na UBS para atendimento a gente tem vários serviços que são extramuros a gente tem saúde na escola nós temos as campanhas as atividades nas comunidades então assim são vários vários serviços que precisam que a gente saia de dentro do consultório e vá para a comunidade de fazer o atendimento fazer esse acompanhamento e com uma demanda grande com uma sobrecarga de trabalho fica difícil a gente fazer precisa estamos precisando primeiro ampliar as equipes no município hoje e aí a captação de recursos vai impactar diretamente em isso da gente conseguir fazer a ampliação a gente tem horário eu vou parar de falar para ver se alguém pode falar mais porque senão fico só eu aqui acho que deu para a gente captar essas questões né Lígia principalmente da experiência da Ribeirinha e as possibilidades de um trabalho itinerante como que a gente pode qualificar isso talvez a Ilana Elisa seria importante Jacareacanga poder contribuir até porque lá tem uma especificidade indígena isso que eu ia comentar a Luane ela não está será que você não conseguiria Irlana passar um pouco para a gente da experiência de Jacareacanga ou dos municípios da região que tem essa característica não só das áreas mais remotas mas também de um atendimento a uma população indígena que eu acho que é um outro desafio assim enorme e que a gente pôde ver em Jacareacanga e agora mais recentemente a tentativa de dar conta dessa realidade aí com a UBS fluvial como nós falamos a gente fez a visita técnica nesse município que é a região do Tapajós e para agradecimento do serviço o serviço ainda não está funcionando até porque eles não não tem médico ainda para compor a equipe mas a situação de Jacareacanga ela é bem diferente dos demais por quê? porque existem os polos indígenas que eles precisam pegar um aviãozinho de pequeno porte para conduzir a equipe insumos equipamentos até o polo base para atender a população então são áreas de realmente difícil acesso e Jacareacanga é da gestão básica ela não é da gestão plena como o Rurópolis é claro cada um com as suas especificidades mas a dificuldade maior de Jacareacanga é realmente o acesso a questão de cultura também cultural é bem importante quando se fala de vacina nós tivemos um grande percentual de indígenas que recusaram a vacinação e aí a gente teve um déficit de cobertura vacinal nessas áreas então isso dificulta ser interessante a Luane falar porque de vez em quando a Luane também ela está atuando na área indígena ela se desloca ela é coordenadora da atenção básica do município mas ela tem essas ações itinerantes também lá nos polos bases do município de Jacareacanga uma pena que ela não pode continuar aqui por alguma razão eu posso falar um pouquinho sobre da este fluvial às vezes é um serviço muito bom muito bom ele é no Maldes do barco universitário acho que está se chamando assim hoje o barco do Abaré que é da Ufopa e ele faz esses atendimentos onde a equipe se desloca por vários dias durante para fazer os atendimentos nas comunidades ribeirinhas Jacareacanga tem essa particularidade da saúde indígena e do compartilhamento desse cuidado com a SESAI que é a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena então assim o que eu conheci um pouco da realidade enquanto eu fui apoiadora e o que a gente conhece da região é uma dificuldade muito grande ainda de integração entre o serviço do município com o serviço prestado pela SESAI porque são serviços diferenciados e a Atenção à Saúde fica basicamente na responsabilidade da SESAI de fazer esses serviços e a SESAI tem seus sistemas de informação própria então demora para migrar essas informações demora para receber essas informações e exige na verdade lá uma política diferente de compartilhamento e de isso professora existe a necessidade mesmo sabe quando eu fiz uma oficina para construção do plano de saúde lá no município enquanto apoiadora nós chamamos as equipes de saúde indígena para atuar e foi um momento importante eu acho que deu um start mas não acompanhei depois porque eu deixei de ser apoiadora da região se eu começou de fato essa integração porque assim todos os indicadores da atenção da população de cuidado da população é compartilhado com a SESAI então precisa dessa integração lá e tem tudo lá tem indígena lá tem área de empreendimento lá tem garimpo então é toda uma lógica num município bem isolado a professora não sei se conheceram mas são de Itaituba que é um município maiorzinho assim mais próximo são 450 quilômetros de estrada de chão por dentro de uma reserva então assim tem não sei se mudou a Luana talvez eu não sei se a Luana sabe mas tinha um ônibus para ir e um ônibus para voltar por dia então o acesso é muito difícil quando você não consegue fazer pelos aviões de pequeno porte por bimotores e tudo mais então é uma realidade bem difícil e eu acho que a dificuldade está nisso é muito mais isolado que os outros municípios e tem tudo tem áreas de conflito de garimpo tem a saúde indígena tem uma cultura muito 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 primária ainda né tem como que como que eu posso explicar questões de vulnerabilidade social muito grandes de exploração sexual de violência então é um município que tem muitos desafios pela frente ainda é essa questão que a Rosicléia falou da integração entre a equipe do CESAR e do município ela ainda é muito fragilizada a gente tem dificuldade aqui na regional em relação a essas situações porque às vezes a informação ela demora a chegar ao município às vezes eles têm essa essa dificuldade de absorver a informação e acaba fragilizando o nosso sistema de informação um exemplo grande em relação a isso é sobre os óbitos às vezes morre o indígena lá na área de ser custa demora repassar a informação para o gestor municipal para as equipes do município e ela por si só acaba também demorando para chegar aqui isso dificulta a gente fazer as análises inclusive algumas reclassificações de óbitos demora bastante também essa situação que a Rosicléia falou do acesso ainda é bem deficiente sim Rosicléia ainda tem um ônibus para ir um ônibus para voltar a maioria dos conflitos que acontecem no município é em relação à área garimpeira essa questão da exploração mesmo nós já tivemos problemas bem grandes em relação a essa situação esse ano houve cassação de prefeito isso também dificulta a gestão o processo de trabalho a equipe toda às vezes se organiza há muita troca de profissionais isso dificulta bastante também e a situação de Jacareacanga é bem difícil para chegar em Santarém leva mais de 24 horas para chegar passa por Ituba então o universo é bem gigantesco mesmo difícil acesso bem grande acesso geográfico né Irlana que você está comentando isso marcou muito o Jacareacanga de fato sim sim o acesso geográfico a situação da internet que eles não conseguem participar dos eventos de uma forma online é o caso agora do secretário que não pôde participar talvez a conexão da Luana tenha caído justamente por isso a dificuldade lá é muito grande de conexão existe só uma na verdade duas equipes da família no município as demais tudo em área indígena em polo isso dificulta o acesso da equipe na verdade deslocamento da equipe da zona urbana para rural é bem complicada a situação de Jacareacanga é ademais das questões ambientais que são gravíssimas né tanto em termos da destruição da floresta como a questão da mineração né que são exatamente o quando nós fomos quando Juliana foi né era o início daquela avalanche das queimadas né do incentivo do Bolsonaro a destruição ambiental era exatamente esse momento então questões aí são questões ambientais de uma gravidade uma gravidade enorme né falo também não ter agora o debate sobre o clima agora nessa próxima semana eu acho não sei se a Helene ou a Maria Helena gostariam também de fazer algum comentário sobre essas nossas temas nossos temas em discussão a Helene podia falar um pouco sobre os itinerantes na experiência internacional eu me lembrei aqui também sobre essa questão dos pontos de apoio no modelo de na Espanha você tem centros de saúde que são territorializados em alguns estados em que você tem uma dispersão populacional muito importante e eles têm realmente uns pontos de apoio muito muito simples que se chamam consultórios em que os profissionais da equipe Rosigléia do centro de saúde eles se deslocam regularmente tipo uma vez por semana claro também com acesso estradas da outra ordem mas estou falando um pouco sobre a qualidade desse ponto de apoio não uma UBS no Quimés mas um ponto de apoio pode ter uma estrutura mais simplificada para possibilitar o consultório o atendimento com alguma regularidade então eles têm esse tipo de trabalho mas é uma equipe que atende a população da área e se desloca com uma certa periodicidade semanal ou quinzinal lá na verdade era assim semanal para essas áreas fala Eliane eu acho que tem duas coisas eu acho que tem essa coisa dos pontos de apoio que acho que várias pessoas já falaram que ela é super importante deixar claro que não são unidades básicas mas elas podem fazer muita coisa e se você tiver agora uma das coisas que eu acho que aí realmente tem que investir é a gente tem que discutir essas questões de financiamento nem como o município resolver isso sozinho nem o estado tem que ter uma política federal clara para isso que são as questões de internet seja rádio seja de comunicação porque elas vão em duas questões elas vão tanto na questão de informação que por exemplo esses postos de apoio tem que estar integrados para a gente saber como vão também na questão da qualificação da atenção então às vezes é muito mais barato você fazer uma teleconsulta um teleprocedimento então por exemplo eu fiquei muito impressionada em algumas experiências internacionais que você tem até até por conta dessa dificuldade de médico de levar para os lugares até telecoposcopia então você faz o atendimento uma pessoa via outra você pole em vez de mandar a pessoa só o material isso é muito interessante você imaginar imaginar que você possa fazer isso qualifica a atenção qualifica o trabalho das pessoas e fica mais barato no final das contas porque ao invés de eu mandar um usuário eu vou estar mandando só uma peça e só vou mandar realmente adiante os gastos que são muito altos se você realmente precisar então acho que esse tipo de coisa isso também ficou muito claro em todos os campos que a gente fez com exceção talvez de alguns municípios muito ricos de Matoquiba e do vetor centro-oeste por conta do agronegócio nos outros os municípios fazem muito esforço agora tem um problema de financiamento brutal isso tem que estar pensado é muito mais do que está colocado tem que pensar nessas estruturas de uma forma mais elaborada que inclua tudo isso é a única forma de garantir equidade a outra coisa que eu acho que a gente viu experiências em outros lugares que a gente viu lá no centro-oeste que eu também achei muito interessante por conta dessa dispersão populacional tem dois aspectos também apesar dessa dispersão populacional você sempre tem uma ida das pessoas para a sede dos municípios especialmente na data dos benefícios sociais então assim eu fico imaginando que isso é uma coisa de você organizar o serviço um pouco naquele dia se você tem um sistema de informação não interessa que a pessoa está lá ela foi lá e vai ser atendida tem a demanda daquele dia ser meio para as pessoas que vêm de fora porque elas ficam o dia inteiro até pelos transportes como você falou o transporte vai de manhã e volta de tarde então essa ida para a cidade para o centro urbano é interessante da gente aproveitar e a gente viu também um esquema de casa de apoio no município não casa de apoio para os municípios por exemplo é muito comum o esquema da casa de apoio no município que tem o tratamento do câncer a gente viu em alguns lugares a casa de apoio para a população que vem de longe poder dormir na cidade poder ir no serviço ou poder então isso eu achei que foi uma experiência barata até que a gente encontrou e assim veio para divulgar e ela deu um impacto bem positivo porque as pessoas dormem ali e facilita muito então isso são algumas coisas que eu fico imaginando que podem na troca de experiências do que a gente encontrou em outros lugares agora mudando de assunto eu queria ouvir um pouco vocês quando a gente estava discutindo um pouco a gente fez análise que também não é área município rural mas uma parte lá de Manaus que é uma área longe do centro longe de uma área super rural de Manaus bem longe 12 horas de barco etc etc e uma coisa que apareceu a gente sempre vê falar de vários tipos de conflito mas apareceu um conflito que eu não imaginava um conflito assim a população ribeirinha que no caso era a população ribeirinha reclamando da população indígena no sentido exatamente pelo DSAI etc eles tinham melhor atendimento do que eles né e uma reclamação grande né inclusive assim com coisas loucas né que você colhe o sangue pra ver se tem malária mas aí tem que levar o sangue a pessoa no DSAI pra poder ir lá que tem bicicleta então eu não imaginava esse tem tantos conflitos né mas esse era um conflito que eu que eu que eu não imaginava né que apareceu lá expresso algumas vezes e eu achei interessante né agora essa então acho que é um pouco essas questões né que fazem a gente ver que não tem um modelo pronto né a gente tem assim algumas linhas né que podem ser mais que tem que ser muito customizadas em cada área né as questões de pensar regionalização também né até por conta dessa lógica dos usuários né essas questões que eu acho que são interessantes da gente trocar né Hernani quer fazer um comentário Hernani tem muitos mas vamos tentar ser bem objetivos bom assim pegando até o gancho um pouquinho da Helene isso foi uma coisa assim que eu consegui descobrir e aprendi em território indígena depois de 15 anos de território indígena território indígena que realmente eu não digo nem que é remoto eu digo que ele é ele é fora até desse planeta porque você levava quatro ou cinco dias para chegar isso do município de referência para poder chegar por exemplo numa base de atendimento então você tem realidades completamente distintas nesse território amazônico e que esses modelos prontos que são de certa forma instituído pelo ministério e que é colocado a força a força de certa forma para essas secretarias terem que adotar esses modelos e não discutir o seu próprio modelo e fazer modelos diferentes você acaba gastando energias e gastando recursos que já são escassos demais exemplo prático e isso deve ocorrer aqui na região muito provavelmente deve ocorrer eu estava ouvindo a Irlanda falar sobre a questão da PA que tem que apresentar números de pressão de verificação de pressão essa coisa toda em território territórios indígenas por exemplo que são mais distantes da cidade a gente observou que não precisava ficar fazendo gastando energia da equipe fazendo verificação de PA por exemplo porque a incidência a prevalência de hipertensos naquele território era um para cada cem idosos só para a gente entender um pouquinho a lógica então assim a falta de avaliação epidemiológica realmente do território para que você possa pensar modelos em cima desse contexto local ele é um grande gargalo para o modelo de atenção primária em territórios da Amazônia a gente traz tudo tudo muito pronto e pré-pronto para esses municípios isso eu vejo um grande problema tem que ser tudo igual olham sempre dessa forma tem que fazer verificar a pressão de todo mundo tem que fazer seis consultas de pré-natal em todo mundo então assim não é feito algo realmente para aquele território se hoje a gente discute a medicina que cada um cada indivíduo ele tem a sua própria receita ele não é uma receita pré-pronta por que o sistema por que esse nosso modelo de atenção primária tem que ser também pré-pronto para todas essas localidades então a gente precisa repensar um pouco isso porque a gente gasta muita energia gasta muito recurso dessa forma então isso é uma coisa que realmente é muito observado isso nesse território isso assim do tanto que do pouco que eu já andei de certa forma na Amazônia eu até olho o Pará a região tirando o Amazonas que eu acho que é um território um dos piores territórios que eu já vi na minha vida em relação a distância foi o Amazonas tem o Nicolas chamando a atenção aí então o Amazonas foi um local que realmente eu vi que é um território muito mas muito remoto entendeu um negócio que realmente você em relação ao que a gente tem aqui no Pará que você leva quatro, cinco horas um dia de viagem para chegar nas localidades lógico eu não estou de forma alguma diminuindo essa falta de acesso pelo contrário eu acho que a gente poderia buscar modelos ou pensar em modelos próprios para esses territórios mas aí a gente pensa por outro lado político o quanto essas secretarias são engessadas porque o ministério não abre não discute não deixa essa coisa mais aberta já foi um parto conseguir o modelo ribeirinho que a gente sabe muito bem desse parto que foi então imagina você pegar esse modelo de atenção primária ribeirinho e transformar ele num outro modelo mais específico ainda para cada território você diz assim isso vai levar um tempo mas eu acho que é em busca disso que a gente está independente do tempo que vai levar para a gente buscar alternativas para essa população de uma forma que realmente seja para aquela localidade a gente não pode desistir porque eu às vezes gente eu fico me perguntando por exemplo quando me falam sobre a internet difícil internet eu eu vi internet assim eu vi há 10 anos atrás fazendo pesquisa tracoma na região do nordeste brasileiro do sertão nordestino os ACS todos já com seus tablets e não tinha internet nas localidades que eles visitavam os nossos ACS do norte nenhum tinha em lugar nenhum aí você diz assim que coisa mais maluca esses patamares diferentes aí você olha um AIS um agente indígena de saúde lá do Alto Rio que tem internet dentro da sua unidade de saúde um AIS de Altamira que tem internet dentro da sua unidade de saúde então assim isso é muito louco e internet de qualidade não estou falando internet de rádio é internet de qualidade mesmo então assim é possível colocar internet de qualidade é possível e não é caro é possível e essa experiência a gente tem então eu vejo que a gente precisa realmente pensar mais esses modelos e precisa ajudar e aí eu falo precisa realmente ajudar mais as secretarias a universidade ela precisa estar mais presente nesse processo de discutir junto com eles e poder buscar soluções baratas porque a gente sabe que não tem recurso a gente tem um problema de recurso sério então a gente precisa pensar em soluções mais baratas discutindo com eles modelos o tempo que eu trabalhei em campo que eu trabalhava em campo mesmo em área indígena nós tínhamos vacina 30 dias por mês nós tínhamos vacina diariamente para a população e nós não tínhamos energia elétrica então assim para a gente entender que é possível fazer nesses territórios a gente precisa só buscar essas alternativas esses modelos diferentes e a gente precisa investigar porque eles estão aí disponíveis acho que era isso um pouco eu falei que ia falar pouco já falei até demais obrigado Maria Helena algum comentário sim eu fiquei muito satisfeita de assistir hoje cada um vai tendo a sua particularidade mas eu acho que hoje as gestoras eu acho que foram muito muito eloquentes nas questões que elas trouxeram e que de alguma maneira é preciso considerar na medida que a gente está tendo a implantação de um novo programa de uma nova política de saúde que é o Previne essas pessoas estão sendo chamadas para trabalhar e a gente precisa estar mais também atento aos impactos que isso possa vir a ter em termos de que esse novo financiamento efetivamente acho que Cassiano colocou em que medida ele é dito como que vai apresentar melhorias e se vai trazer mesmo ainda mais do ponto de vista de infraestrutura que eu acho que foi bastante comentado aqui mas assim eu acho que até por um certo distanciamento eu não fiz o trabalho de campo eu não tenho participado necessariamente desse processo da pesquisa mas mais como observadora do que está acontecendo e das e de pensar as condições que nós estamos vivendo contextuais no país eu chamo muita atenção algumas questões que foram levantadas aqui o quanto que nós estamos vivendo um processo dinâmico acho que foi Fernanda quem chamou atenção e Irlanda também de como é dinâmica a economia e como está havendo um avanço nas frentes de fronteiras agrícolas que tem um impacto muito grande sobre a organização social econômica e política dessa região e nessa questão mais assim que foi trazida agora por último Hernani a Helene também colocou e ontem eu assisti ontem não quarta-feira eu assisti um debate do Sesc sobre a questão da educação mas que na realidade trouxeram o Krenak para discutir junto com o professor da Universidade de Minho sobre essa questão da cidadania era mais voltada para a infância mas ele chamava atenção porque os nossos índios eram tutelados totalmente tutelados e ainda tem um certo tutelamento pelos modelos existentes de acompanhamento do seu processo de vida dos modelos de estruturação dos distritos indígenas que a gente viu e isso é relativamente recente na nossa história pós-constituição porque antes eles estavam totalmente isolados e excluídos hoje eles têm o isolamento algumas dessas comunidades possivelmente que são ou que vocês observaram sei que vocês não estudaram os distritos indígenas mas que de alguma maneira tem uma aproximação com algumas secretarias eles na realidade não necessariamente são observados eu acho que Hernani colocou a questão do perfil epidemiológico dessas comunidades eu vejo eu leio muito os Davi Kopenhalk o próprio André Krenak pessoas que estudam antropólogos que estudam esses grupos populares na realidade eles estão até buscando criar suas próprias informações você tem hoje em dia a PIB que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil que eles não necessariamente discutem a questão da saúde mas discutem as questões mais importantes de morbidade mortalidade inclusive foram muito importantes na época da pandemia para mostrar a incidência da doença entre os indígenas e algumas possibilidades de pensar como atuar gente junto a essa população eu vejo também pelo que eu vejo que eu leio que eu acompanho que hoje as universidades na região norte elas estão muito abertas para acolher e oferecer formação para os indígenas que de alguma maneira trabalhem o conhecimento mais tradicional os saberes dessa população originária então acho que eu acho que quando a Hernani chama atenção da dificuldade de você trabalhar com padrões que não correspondem à realidade essa é um pouco o grande questão que sempre foi colocada para nós na lista de política sobre determinado recorte das políticas públicas ela de alguma maneira ela avisa um padrão no entanto a gente já tem determinados modelos aí colocados que precisam ser melhor articulados melhor trabalhados politicamente não só no nível federativo por todas as instituições mas no nível local fica claro que às vezes existe um descompasso entre a informação que sempre houve descompasso entre a informação que a CESAI coloca e a informação que está sendo vivenciada no campo por essas populações e pelos grupos de alguma maneira próximos que estudam os impactos sobre ela eu acho que eu acho que é fantástico acho que algumas questões que foram colocadas sobre possibilidade de fazer um inventário melhor financeiro sobre o custo amazônico acho que algumas questões podem eu fiquei pensando quando a Irlanda estava falando na realidade uma das coisas que sempre nos animou a fazer as análises que a gente faz e as pesquisas que a gente faz é a possibilidade de troca e como hoje aqui essa devolução que ajude a pensar novas soluções as soluções não surgem apenas de um lado ela exige uma articulação de muitos saberes e eu acho que essa sistematização toda que a pesquisa pode oferecer e devolver é algo que ao ser devolvido faz com que as pessoas repensem recuperem uma série de coisas que elas têm elas vêm elas têm contato na realidade mas precisam às vezes houve nossos relatórios que foram utilizados pelos tribunais de contas municipais por várias instituições para fazer valer a cidadania para fazer valer o direito de saúde eu acho que essas possibilidades estão abertas aí era isso que eu queria comentar Lígia acho que Juliana também queria falar né fala Júli só para dizer da satisfação que está sendo esse momento assim da gente conseguir mostrar um pouquinho do que a gente viu na pesquisa e ao mesmo tempo atualizar a gente já vê conjunturas diferentes nos municípios a gente já vê uma das coisas que foi pauta aqui da discussão que é a questão do financiamento que abarcou essa questão do rural remoto mas que ao mesmo tempo não consegue dar conta da realidade né então só dizer assim da satisfação desse momento e enfim para uma outra oportunidade né Islana e demais a gente pensar numa oficina que é uma iniciativa interessante aí muita gente começou a rodar na região né a partir do campo da pesquisa então agradecer essa oportunidade e a gente pensar a partir de fevereiro eu vou estar voltando com maior atividade na UFOP após a licença do doutorado e a licença maternidade então a gente pensar a Islana num processo aí num formato que possa divulgar esses resultados da pesquisa e também dialogar com um conjunto de municípios inclusive que a gente infelizmente não pôde visitar porque não tinha não tem financiamento para visitar todo mundo mas enfim acho que vai ampliar ainda mais esse olhar e a gente pensar em um produto que possa ir prático quem sabe nortear de uma forma mais direta a questão da política pública então o convite para a gente pensar isso para o futuro também e é isso Lígia ah, a Ilana quer falar Ilana Oi, oi Fale só dizer a Juliana que a gente está aberto a gente está à disposição eu acho bem interessante bem oportuno primordial a gente fazer essa oficina eu acredito que para os 20 municípios claro dependendo da necessidade é importante a gente divulgar essa pesquisa para mais adiante foi um debate excelente a gente trocou informação foram experiências exitosas e que eu acho que fazem parte do nosso fortalecimento da APS a gente costuma dizer que fortalecer a APS é um desafio nosso de cada dia então se cada um contribuir da forma como pode claro dentro das suas condicionalidades é importante a gente trabalhar junto integrado não trabalhar na sua caixinha cada um no seu quadrado a gente não vai conseguir fortalecer a APS a gente não vai conseguir dar um acesso resolutivo ao nosso usuário então é isso a gente está à disposição enquanto não no CRS para realizar essas discussões a nível de fortalecimento da nossa atenção primária à saúde bacana obrigada Irlana Lígia a Lígia depois o Cassiano e aí já vamos nesse nos encaminhando para o fechamento dessa oficina tá bom que eu estou achando assim maravilhosa eu gostaria de fazer nesse sentido mais da finalização também da nossa oficina é claro agradecendo as contribuições de todos mas queria fazer alguns comentários que eu penso em primeiro lugar a questão das diretrizes nacionais e a aplicação local então sempre há essa tensão entre uma normatização excessiva e a questão da aplicação conforme as singularidades então a gente tem que encontrar formas que possibilitem você ter diretrizes gerais que incentivem resultados positivos em termos da saúde da população mas que permitam uma aplicação com respostas mais singulares dependendo das necessidades com isso queria reforçar tem uma questão que para mim é clara ao mesmo tempo que você teve uma indução federal em termos de financiamento da estratégia saúde da família ao longo de bastante tempo e que foi essa indução federal uma certa normatização muito clara que possibilitou a expansão da estratégia de saúde da família nessa intensidade para todo o país então acho que tem essa composição entre a centralização e a descentralização sempre essa tensão então acho que isso é uma coisa importante no momento atual a política nacional ela acabou com a prioridade para a estratégia de saúde da família aboliu os incentivos para a estratégia de saúde da família aboliu os incentivos para o NASF então a gente tem que ter clareza nisso então quando a gente fala nessa questão do modelo assistencial que há uma mudança não é um mero mecanismo de financiamento teve uma mudança com esse governo atual da direcionalidade do modelo assistencial na estratégia da família que não se concretizou tem um ministro general outros ministros que foram ao longo do tempo mas essas políticas estão em implantação então são ameaças e são retrocessos também verdadeiramente reais e ficar aqui claros também ainda que os municípios rurais remotos poderem ter um incentivo maior por conta que recebe uma captação uma ponderada da captação mais elevado acaba reduzindo ao acabar com o clave fixo acaba reduzindo os recursos para os municípios então essa é uma embate nacional em termos de não permitir que se reduzam os recursos para a atenção primária para a atenção primária no nível local muito importante né e ficando claro que é uma reestruturação da do financiamento contudo que não não foram aportados recursos novos para a atenção primária então isso é uma situação de muita gravidade né nessa situação do subfinanciamento mas o que eu queria falar realmente eu acho que fica aqui num debate importante a questão da colaboração com a universidade com as universidades estaduais as universidades federais em cada um dos estados e estaduais uma coisa muito importante em termos da fixação dos profissionais é a questão de incentivar os internatos rurais de ter alguma experiência de relação ensino serviço também nessas localidades acho que são coisas que a gente deveria incentivar e mobilizar outros aspectos que ficam muito que nós vimos como uma uma dificuldade como uma fragilidade muito importante são as questões relativas a competência cultural que se chama geral da interculturalidade de fato da compreensão diferenciada da cultura dos diversos grupos populacionais e quando se relaciona com a população indígena então isso fica de forma muito mais patente então esse é um aspecto na nossa atenção primária saúde brasileira que a gente tem que desenvolver mais o outro aspecto que também a gente apontou aqui a questão da participação social os estudos internacionais mostram também que construir modelos assistenciais para facilitar o acesso melhorar o acesso para populações rurais e remotas é muito importante a participação social porque é nessa interlocução com a própria população e em alguns lugares você tem movimentos sociais mais potentes com essa própria população que você vai construindo essas estratégias que a Rosicléia está bem aqui na frente nos quadrinhos é que vai construindo essas estratégias mais que respondem mais a essas necessidades uma outra questão que eu gostaria aqui também de mencionar da importância do engajamento dos profissionais e dos gestores nesse na implementação do SUS municipal nessas áreas a gente viu nesse exemplo é que eu só fui nessa localidade e posso falar só dessa localidade foi a importância das gestoras né pessoas do do município engajadas em melhorar a situação do seu município né que foi o exemplo da Rosicléia e da Fernanda aqui de profissionais muito engajadas na defesa do direito universal à saúde nos seus municípios então eu queria realmente aqui de público parabenizar essas profissionais gerentes que buscam né melhorar cotidianamente né com muitas dificuldades e muitas iniciativas melhorar a atenção à saúde dessas populações e falando aqui do nosso a ideia dessa nossa pesquisa e de todos esse debate o fato é iluminar esse essas questões das especificidades assim nacionalizar um pouco mais né que pra nós claro foi vocês têm esse conhecimento e essa experiência pra nós foram muitas novidades muito instigantes né mas nacionalizar essa questão do rural remoto e das especificidades pra ver se ao longo do tempo vamos implementando políticas que sejam mais singulares e respondam mais as necessidades né Márcia essa essa é a ideia né Lígia que sempre nos instigou a desenvolver essa pesquisa e agora nessa fase que nós estamos que eu acho que a pesquisa não é só ir a campo e coletar os dados mas o que fazer com os resultados encontrados nessa pesquisa e o nosso compromisso vai além dos nossos interesses de produção de artigos né e das atividades específicas que são da academia mas é tornar esses resultados públicos né e avançar em produção de políticas que correspondam de fato aos desafios que estão postos cotidianamente aí em cada um dos municípios enfrentado pelos gestores no sentido de colocar essa atenção primária em prática pelos profissionais né que estão lá no dia a dia em contato com seus usuários tentando organizar ações que dêem conta daquelas necessidades que cotidianamente novamente aparecem ali nas suas unidades né nos seus consultórios nas atividades que fazem visita domiciliar e a gente sabe que são desafios enormes para os profissionais de saúde e a gente tem aqui que considerar também essa parte né do processo de trabalho como um conjunto de indagações e de questões que a gente precisa responder ou encontrar alternativas para qualificar esse trabalho e também a questão dos usuários né que no seu dia a dia no seu na sua forma de viver nas suas condições de vida procuram os serviços de saúde relatam as suas necessidades necessidades que vão além de um atendimento médico ou de enfermagem ou de contato com o ACS e que a gente precisa reconhecer como necessidades que interferem aí nas condições de saúde dessa população e que exigem dos serviços de saúde respostas né respostas a essas necessidades então esse é o nosso compromisso e mais do que compromisso esse é o nosso desejo de avançar né acho que essa oficina ela é o start aí dessa etapa da pesquisa que tem não só a intenção de divulgar mas de disseminar como bem falou a Lígia né essas questões que elas contaminem mais do que a nós envolvidos com o tema né mas que ilumine aí essas questões para que outras reconheçam a importância de tratar especificidades dos territórios rurais remotos para que lá na época a gente tinha o PEMAC e foi o que impulsionou a nossa decisão pela pesquisa nos processos avaliativos entender porque que uma equipe tem menor desempenho do que outras né o que está por detrás disso então muitas vezes vai além daquilo que a equipe faz mas são as condições dadas para a realização desse trabalho né para a realização dessa atenção primária então assim é essa nossa intenção ir além disseminar envolver outras pessoas criar outros espaços né espaços que possam ser conduzidos não por nós mas por outras pessoas que já se contaminaram por esse tema e daí eu acho que tudo isso vai levando a encontrar o que o Hernani trouxe e que eu queria retomar para terminar minha fala das soluções possíveis né Hernani das soluções possíveis para dar conta desses desafios todos que estão aí e eu acho que essas inovações que a gente pode encontrar para responder a esses desafios da realidade são criados assim né quando a gente consegue colocar pessoas com diferentes entradas diferentes olhares diferentes conhecimentos e tudo isso traz a possibilidade de criar novas alternativas né novas respostas a essas questões que estamos hoje ainda em fase de indagação né ainda é eu considero que ainda estamos em fase de indagação de reconhecimento de problemas para a gente chegar a aquelas que aquilo que a gente tanto deseja que é a resposta né as alternativas para essas questões eu queria muito agradecer né queria muito agradecer aí a Rosicléia a Fernanda a Irlana a Francisca que está ali no APS Rurópolis que a gente sabe que ela está distante e com dificuldades de falar pessoas que não conseguiram se manter aqui por questões de conectividade como a Júnia lá de Assis Brasil que talvez pudesse trazer outras contribuições aqui de pensar a questão da população indígena mas também da saúde nas fronteiras que ela ainda tem lá ainda tem esse desafio né de como organizar uma atenção onde a circulação vai vai além do do município da região e que ainda envolve uma população brasileira que vai para o Peru e da população do Peru que vem para para Assis Brasil né então assim são muitos desafios a gente não pode parar essa conversa aqui né agradecer também a Luane que tentou entrar e não conseguiu Jacareacanga espero que a gente possa lá na oficina de do oeste do Pará quem sabe contar com com a experiência muito importante de Jacareacanga e queria assim agradecer a todos que se mantiveram aqui puderam colaborar nessa nossa roda né de conversa nesse nosso diálogo é juntando esses dois espaços né academia e serviço gente eu só tenho a agradecer muito feliz com o resultado dessa oficina e queria colocar a palavra para quem mais queira se manifestar e ir para o fechamento a gente já chegou a doze e seis né eu que agradeço a oportunidade desde o primeiro momento da vinda da equipe para pesquisa e esses momentos fazem exatamente isso fazem que a gente pense pare pense e passar essa reflexão sobre o nosso trabalho e desde dois mil e dezenove quando vieram que a gente começa a pensar a estratégia ribeirinha lançou um novo olhar para a gente do que a gente consegue fazer com outras tecnologias né com os processos de trabalho para atender a nossa necessidade e e a gente vem pensando nisso e o quanto isso consegue ajudar a responder essas nossas necessidades e esses momentos de troca são exatamente para isso que a professora falou de jogar luz né iluminar o que a gente tem feito e o que pode ser pensado e planejado a partir disso e Rurópolis com certeza está sempre aberta a gente tem participado e é muito gratificante participar como eu e a Fernanda brincando a gente coloca Rurópolis no mapa né porque a gente está aqui no interior do interior do estado do Pará escondidinho mas a gente tem colocado Rurópolis no mapa e é um espaço gigantesco para aprendizado para pesquisa que aqui tem de tudo de tudo um pouco meu professor orientador professor Francisco da faculdade de medicina ele disse que Rurópolis é o centro do mundo e de fato para nós é o nosso centro é o nosso mundo e tem infinitas possibilidades para trabalho para pesquisa e a gente quer deixar o convite para vocês virem trabalhar pesquisar passear aqui é o quinto país com maior número de cavernas catalogadas no país é o quinto município né então assim tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo muitas muitas belezas naturais aqui para a gente então venham venham conhecer e venham pesquisar a gente está aqui disponível e com toda a felicidade do mundo para ajudar e pesquisar e contribuir né contribuir para que a gente consiga ferramentas e estudos dados para que no futuro a gente possa melhorar nossos serviços a qualidade e a atenção primária que é o nosso foco e é o que a gente tem prezado tanto aqui no município obrigada mais alguém vamos abrir todas as câmeras para uma foto final cristiano larissa irlana Ju Ju com o bebê Lucas vai fazer o nosso print clássico nossa a nossa nova iniciação científica Lucas Nicolas vou lá pessoal um dois três foi gente muito obrigada queria agradecer também o nosso público que está no youtube viu agradecer a presença das pessoas que estão nos ouvindo no youtube muito bom contar com vocês forte abraço gente tchau tchau até a próxima tchau tchau